Bom dia, seja bem-vindo ao 7º Workshop do NPIT, neste ano de 2021. Estamos iniciando hoje, na quarta-feira, dia 1º de dezembro, o Workshop. A programação do Workshop vai do dia 1º de dezembro a dia 3 de dezembro. E aí vamos iniciar agora com a abertura. A abertura do evento será feita pelo professor Ivonil do Rego, diretor do Instituto Metrópole Digital. E, em seguida, entrará o coordenador do NPIT, o professor Adrião, também vice-diretor do IMD, para complementar a abertura do evento. Bom dia, professor. Bom dia, Heitor. Bom, bom dia a todos. Quero cumprimentar cada um dos participantes desse evento, colaboradores do IMD, nossos alunos, profissionais, e pessoas que estão interessadas na temática do evento. Como todos já perceberam na programação do evento, este ano, essa sétima edição do nosso Workshop do NPIT, houve uma inovação interessante de modelo. Acho que, a cada ano, o evento busca se aperfeiçoar e trazer novidades para os participantes. Este ano, acho que ele tem um foco muito importante para nós que fazemos o IMD. O IMD, de fato, busca tratar diretamente com as questões de inovação e de projetos. como todos sabem, a missão do IMD é exatamente fomentar a criação de um polo tecnológico em TI no estado do Rio Grande do Norte. Hoje, o Instituto... E eu acho que a gente vem cumprindo essa missão graças a um esforço coletivo. Eu costumo dizer que o IMD é uma construção coletiva. Nós temos centenas de colaboradores, estudantes. Hoje, o Instituto, historicamente, tem trabalhado com a média de 3 mil alunos, desde o programa Talento Metrópole para estudantes superdotados do ensino fundamental e médio, passando pelo nosso curso técnico, que foi o nascedor do Instituto Metrópole Digital. O nosso curso de graduação, que agora terminou o Enem e vai via seleção, no início do próximo ano. E o nosso curso, o Bacharelado em Tecnologia da Informação, que é um curso de estrutura fortemente flexível, que permite ao aluno construir os seus percursos de formação, ele oferece 300 vagas através do SISU. E nós temos uma sólida pós-graduação, com três mestrados, um doutorado, um modelo de residência que é exemplar hoje no país, que a gente faz formação, desenvolve tecnologias para soluções de problemas das instituições parceiras. E, além do mais, isso termina gerando, criando possibilidades de gerar startups. Mas todas essas... Nós temos uma forte estrutura tecnológica, um data center, com supercomputador, que é um dos maiores da região. Mas tudo isso que eu falei até agora foi organizado, feito e construído para exatamente viabilizar aquilo que é o coração do Instituto Metrópico Digital, que é o nosso parque tecnológico e a nossa incubadora de empresas. O parque tecnológico completou quatro anos e a nossa incubadora oito anos. E é com muita alegria que o parque tecnológico hoje já tem credenciado setenta e quatro empresas e que empregamos da ordem de mil e trezentas pessoas. E a nossa incubadora, que precedeu o parque e que foi pioneira na nossa universidade, ela já graduou três empresas, tem quatorze empresas incubadas e cinco pré-incubadas atualmente e já apoiou mais de umas centenas de projetos. É sempre bom lembrar que a maior empresa na área de tecnologia e da informação do Estado nasceu dentro do IMD, dentro da nossa incubadora em Nova Metrópico e com tecnologia desenvolvida pela universidade. Então, esse workshop ele traz exatamente para um dos ambientes de grande importância do IMD, que é o nosso, que foi o primeiro núcleo integrador do IMD, hoje nós temos quatro núcleos integradores, que é o NPIT, que ele foi pensado até antes de se pensar o IMD, foi um precursor importante e hoje ele reúne uma estrutura de laboratórios, pesquisadores e estudantes que desenvolve uma gama extremamente significativa de projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia e da informação e que nós precisamos cada vez mais aproximar essa estrutura das empresas e do setor público. eu aproveito aqui também para lembrar que a nossa diretoria de projetos do IMD ela de fato atingiu um nível de consolidação extremamente importante. Nós já temos no nosso portfólio mais de dez empresas e inúmeras instituições públicas. Historicamente, sempre o maior financiador de projetos para o IMD eram instituições públicas. No último ano o financiamento privado ultrapassou das instituições públicas. Mas nós continuamos trabalhando muito bem nestas duas vertentes. E eu acho que o Unipit tem todo esse potencial de fazer surgir startups, de desenvolver projetos com empresas para tornar as nossas empresas mais competitivas, de colaborar com grandes empresas nacionais e internacionais como nós estamos fazendo agora. Isso, sobretudo, traz um ganho que eu considero da maior importância principalmente para os nossos alunos, que tornam nossos alunos, na medida que eles participam dos projetos, os nossos alunos se tornam cada vez mais competitivos numa área que, de fato, é bom se falar que não falta empregos. Pelo contrário, tem uma oferta de mão de obra muito grande e nós queremos qualificar os nossos alunos para se posicionar dentro do mercado de trabalho naquilo que tem de melhores ofertas. eu lembraria que hoje o Instituto tem aí da ordem de 350 e 400 alunos que trabalham em projetos financiados por empresas ou instituições públicas. Esses alunos são alunos de graduação, mestrado, doutorado, de especialização e que são remunerados, recebem suas bolsas para participar de projetos e tem nesses projetos um importante espaço de formação. Então, com isso, eu quero, fiz essa fala inicial para mostrar o quanto a programação desse seminário e a verdade é que todos os anos o nosso workshop do NPIT traz novidades, tem uma programação bastante interessante e o quanto ela está associada a essa programação e vinculada com a realidade que eu descrevi sobre o Instituto Metrópole Digital e, como eu me referi, nós somos responsáveis pela primeira importante incubadora da universidade, a maior incubadora e pelo primeiro parque tecnológico ainda em função, nós somos ainda o primeiro parque tecnológico do Estado do Rio Grande do Norte. a um segundo parque que está em processo de construção, coordenado pela professora Anja, nossa ex-reitora, e que vocês vão ter também a oportunidade de conhecê-lo durante o dia de hoje. Eu acho que a programação está interessante porque nesse primeiro dia se mostram as oportunidades de construção de projetos, as possibilidades que tem para que pesquisadores e alunos se familiarizem mais com a dinâmica de construção de projetos, de melhor vender os seus projetos, de buscar financiamento, e é tudo isso que a gente... Essa é a nossa lógica. E nós sabemos que nós estamos num momento de grande crise de recursos para a área de educação e especialmente numa situação arrasadora para a área de ciência e tecnologia, que a gente imagina que esse horizonte não permaneça por muito tempo, porque é extremamente devastador para aquilo que é fundamental para a construção de uma nação. Não tem nação desenvolvida em qualquer parte do mundo que não tenha feito isso através da educação, ciência, tecnologia e inovação. E nesse momento de grande crise de recursos, a captação de recursos privados ou de recursos de outras instituições públicas que não são da área de ciência e tecnologia, por exemplo, mas que têm projetos importantes, e nós temos muitas, nós trabalhamos com várias instituições públicas do Estado e do país, a captação desse recurso é muito importante para manter os laboratórios funcionando, garantir a manutenção dos laboratórios, para garantir os nossos alunos participando ativamente de projetos, fazendo uma boa formação. Então, ou seja, para garantir os recursos para que os projetos se desenvolvam, sobretudo enquanto essa crise passa, mas não só pela questão da crise, porque essa interação universidade-setor produtivo, universidade-empresa, universidade-setor público, isso é fundamental. Nós sabemos que a universidade tem três dimensões, incêndio, pesquisa e extensão, e eu costumo dizer que existe uma quarta dimensão que está muito claramente estabelecida no mundo todo, que é a inovação, a questão da inovação e do empreendedorismo. E isso está exatamente na essência da missão do IMD. Então, esse seminário se coloca nessa perspectiva, nesse primeiro dia a gente tem todo, vocês vão conhecer diferentes informações sobre a construção de projetos, vão conhecer, por exemplo, uma empresa que nós temos parcerias no IMD, a Sustentec, que vai apresentar a lei de informática, que é um, que é, se traduz numa oportunidade muito grande de captação de recursos, hoje a lei de informática certamente é uma, é a principal fornecedora de recursos para o IMD através das empresas, e vocês vão conhecer a empresa, vão ter a oportunidade de ter contato com ela e poder, inclusive, estar encaminhando projetos via a própria Sustentec dentro da lei de informática. Então, nesse primeiro dia vocês vão ter toda uma gama aí de, conforme está estabelecido na programação, de contatos que são importantes para a construção de projetos na área de inovação e empreendedorismo e especificamente na área de tecnologia da informação, que é o foco do IMD. No segundo dia, se não vamos ter um hackathon tradicional aí, e no segundo dia vamos estabelecer um diálogo entre os projetos existentes no IMD para garantir uma maior interação nesses projetos e estimular as pessoas a se envolverem nos existentes e construir novos projetos. e o hackathon continua. E no terceiro dia nós temos um evento que tem marcado o nosso workshop anualmente, que é o encontro de mulheres da engenharia, de mulheres dentro do I3E, que é um evento já tradicional, o I3E é um dos institutos mais importantes do mundo em publicação científica e articulação de produção acadêmica, engenharia elétrica, computação, e então, no terceiro dia nós vamos ter esse evento importantíssimo e com o encerramento também do hackathon, que trata da questão da acessibilidade. então, com isso, eu quero dizer para cada um de vocês da alegria de estarmos recebendo vocês hoje para participarem durante esses três dias do nosso sétimo workshop do NPIT e desejo a cada um de vocês uma excelente participação e um grande proveito neste evento e que tire bom proveito deste evento. Certamente o conhecimento que vocês vão ter ao longo deste evento vai se transformar em oportunidades de negócios, de novos projetos e de crescimento profissional para todos, estudantes, pesquisadores e profissionais da área de tecnologia e da informação. Tenham todos um bom dia e um bom evento. Muito obrigado. Obrigado, professor Ivanildo. Bom, vamos dar continuidade aqui à abertura. Vou convocar agora o professor Adrião, que é o coordenador do núcleo do NPIT e aí, em seguida, a gente faz uma parte de uma geral sobre o evento para iniciar às nove horas a primeira palestra. Professor Adrião, bom dia. Bom dia, gostaria de saudar inicialmente o professor Ivanildo, nosso diretor, a nossa referência acadêmica por tudo que ele representa para a instituição. Gostaria de saudar o professor Heitor, coordenador do SEP, um workshop do NPIT. Com ele, eu salvo também a comissão organizadora, o professor Eduardo Nogueira, o professor Wallace, professor Edgar, professora Mônica e todos que direta ou indiretamente contribuíram, está certo, para a realização do evento, está bom? Então, é para nós que buscamos, está certo, desenvolver as atividades no núcleo de pesquisa, inovação e tecnologia da informação. É uma grande satisfação de estar realizando mais um evento, está certo, como bem colocou o professor Ivanildo, bem sintonizado, com os objetivos e a missão do Instituto Metrópole Digital. Então, as minhas palavras são de desejar a todos, está certo, que aproveitem esse evento, digamos, foi desenvolvido, como bem colocou o professor Ivanildo, com um conjunto de atividades que buscam, está certo, sobretudo, levado nesse aspecto pesquisa, ensino, pesquisa, inovação, extensão, está certo, e naturalmente, aqui, mais uma vez também, colocar aí, saudar a professora Mônica, pela professora Mônica do Departamento de Informática e Matemática Aplicada, integrante também, pesquisadora, integrante do nosso núcleo, pela organização de mais um evento Mulheres na Engenharia, está certo, do I3R. Então, a todos, a nossa saudação e desejar a todos, professores, pesquisadores, alunos, os servidores que também contribuíram para a realização do evento, o nosso desejo que, começando hoje até o dia primeiro, que aproveitem bem e busquem, está certo, observar e captar bem as discussões que foram levadas. Então, muito obrigado, Itô, e bom trabalho para todos. Bom dia, professor. Obrigado aí. Então, pessoal, vou falar agora da apresentação, agradecer ao professor Adriano, ao professor Ivon Lide pela abertura do evento. e vou ver aqui para o professor Adriano. Obrigado, professor Adriano. Até mais. Obrigado, Adriano. Bom, pessoal, vou colocar aqui a apresentação só para relembrar aqui a programação do evento, para finalizar a abertura aqui, a gente iniciar a primeira palestra. A programação do evento vai do dia primeiro até dia 3 de dezembro. Hoje a gente está no primeiro dia. teremos hoje de manhã a abertura, agora para finalizar às 9 horas. É uma palestra da Inova aqui, como pensar no MVP a partir de projetos de pesquisa. Essa palestra vai de 9 até 10 e 20, tendo tempo também para discussão. E aí eu peço que todos que estejam assistindo aí no YouTube possam colocar suas perguntas no canal do YouTube, que a gente está acompanhando a pergunta aqui, é o final da apresentação da professora Iris. A gente abre aqui para perguntas. depois a gente vai ter uma oficina de pitch. Essa oficina vai ser 10h40, 11h50. Da mesma forma que a gente estiver participando aí no YouTube, também pode tirar dúvidas que vai ser uma oficina, ela vai parar, vai fazer uma interação, vai perguntar. E a gente finaliza a partir da quarta-feira de manhã. Quarta-feira à tarde, hoje haverá uma palestra do Pax, com a professora Angela. Ela vai falar sobre um tema envolvendo cooperação de empresas e o trabalho que está sendo feito lá no parque. No parque, o parque tecnológico da UFRN. De 3h às 4h, nós vamos abrir o primeiro hackathon em inclusão e acessibilidade. O primeiro hackathon que está tendo aqui na área de inclusão e acessibilidade está sendo organizada pela equipe da CIA e pelo professor Edgardo de MAP. E aí, a gente vai ter a abertura do evento, eles vão falar sobre o evento, vai falar sobre a CIA e aí vai mostrar o desafio do hackathon. Vocês podem tirar todas as dúvidas aqui nesse momento de 3h da tarde até 4h. Lembrando que o hackathon vai ocorrer nos 3 dias e ao final, no terceiro dia, que vai ter aí a premiação e o resultado dos projetos. De 4h às 5h, a gente vai ter aí uma apresentação sobre lei da informática da empresa de Sustentec, que o professor falou muito bem, ela dá apoio aos projetos de pesquisa dentro do IMD. E ao final de 5h, desculpa, de 5h às 6h, vai ter uma apresentação da AGI sobre propriedade intelectual. AGI é a nossa agência de inovação aqui da universidade. Então, hoje são essas palestras que vamos ter aqui, hoje de manhã e à tarde. Amanhã, a gente tem uma apresentação e exposição dos projetos do NPIT. Isso é o diferencial desse ano do evento, né? Então, vai ter uma sessão de manhã de projetos do NPIT, de laboratórios de pesquisa do NPIT, pesquisadores e colaboradores que estão envolvidos na área de saúde. Então, vamos ter aqui oito projetos sendo apresentados na área de saúde e TI. Dentro dessa exposição do projeto, os projetos vão se apresentar em forma de PIT, rapidamente aí. Então, dentro dessa exposição dos projetos, depois, após essa exposição, vamos ter aí uma mediação e uma discussão com um profissional da área de TI e saúde para fazer a integração desse projeto, dúvidas e até criar, surgir novas ideias aí a partir dessa discussão. Também teremos de onze a doze horas aí uma mentoria e apresentação de soluções para o Hagaton. Essa mentoria vai ocorrer durante a quarta, quinta e sexta também, né? E à tarde, mais duas sessões de exposição de projeto. Uma aí na área de inovação, otimização, recursos, e outra aí na área de educação em cidades inteligentes. Então, os projetos do Unipit vão ser apresentados amanhã, durante aí três sessões, uma de saúde, uma de otimização e inovação e outra aí de educação em cidades inteligentes. Todas elas vão ter mediação e a discussão entre os pesquisadores dos projetos. Por fim, na sexta-feira, teremos aí, na sexta-feira de manhã vai ser somente dedicado ao envio das soluções do Hagaton, inclusão e acessibilidade. E na sexta-feira tarde, está dedicado aí às mulheres na engenharia, o I, né? O I Day. É um evento que vem ocorrendo no workshop do Unipit. Já há todas, praticamente todas as edições que tivemos aí do workshop, o I participou. é um ramo do I3E, de mulheres na engenharia, e aí, nesse ano, vão ter dois papos acadêmicos, né? Uma roda de conversa, vivenciando a universidade da melhor forma e outra construindo a carreira dentro da universidade. E aí, é coordenado pela professora Mônica e a equipe dela aí do I. E por fim, cinco às seis da tarde, na sexta-feira, haverá a divulgação do resultado do Hagaton e a premiação. Lembrando que o Hagaton tem premiação aí para as equipes e a gente espera um grande número de inscritos ainda hoje, né? A abertura do Hagaton é hoje, a divulgação hoje do qual é o desafio e aí as aberturas das inscrições para ocorrer até quinta e sexta-feira a tarde, ok? Então, essa é a apresentação do nosso sétimo workshop aí do NPEED. Como o professor Adrião falou hoje, agora eu gostaria de agradecer aí a comissão. Eu sou o professor Heitor, participando aí da comissão. Temos também o professor Eduardo Nogueira, o professor Wallace, todos aí participando da comissão, o professor Edgar, que está organizando o Hagaton do DIMAP, professora Mônica do DIMAP, que organiza tanto o workshop como também o UI, que é o evento que vai ter no terceiro dia, e o professor Pablo Xavier, também do DCA. agradecer também ao pessoal de comunicação, setor de assessoria de comunicação, setor aí de multimídia, profissional multimídia, que é o setor SPM do IMD. Bom, pessoal, então agora eu vou iniciar a abertura aí das nossas primeiras palestras da manhã, à tarde também temos palestras. Nossa primeira palestra, como eu já falei aí, é uma palestra da Innova, ok? é a incubadora, ela vai apresentar mais detalhes sobre aí, vai ser a professora Iris que vai apresentar, ela também vai apresentar, além da palestra, vai apresentar também a oficina de pitch, aí conto com vocês, interação no YouTube, mas um aviso, quem é que não tiver feito inscrição do evento diretamente no SIG eventos, que é o sistema que a gente está ofertando as inscrições, abertando as inscrições, sigeventos.frn, quem não tiver feito, pode colocar aqui o nome completo no chat do YouTube, e a gente vai pegar esse nome completo e depois vai fazer a inscrição, ok? Claro, sendo aluno da universidade aí, quem não for, avise aí também no chat que a gente pode abrir a inscrição, ok? Bom, eu vou agora, só, eu vou agora chamar a professora Iris, Iris, pode tentar sua apresentação aí, que eu coloco ela fora. Professora Iris aí, professora Iris Pimenta, professora do IMD, ela vai fazer a apresentação aqui, deixa eu só remover, aqui, pronto. Bom dia, professora Iris, tá me vendo? A gente tá online aí. Oi, bom dia, bom dia, Bom dia, bom dia. Obrigada aí, agradecer pelo convite, falar um pouquinho com vocês aí, tanto lá na Inova, no parque, o que a gente tem feito, e também poder contribuir um pouco com os pesquisadores e trazer algumas ideias para a gente pensar juntos aí na proposta dessa temática de agora, né? Legal. Seja bem-vinda aí. Obrigada. Sua apresentação já tá pronta? Tá, tá sim. Sim. Bom, pessoal, então, sejam bem-vindos ao evento novamente. Fiquem com a primeira palestra da professora Iris, do Inova, ela vai apresentar, e também vai ter, lembrando, depois da palestra da professora Iris, vai ter uma oficina de pitch, e vocês podem interagir no YouTube, que eu vou estar compartilhando aqui, e aí falo com a professora Iris no final para mostrar as perguntas, ok? Iris. Beleza? Então, vou remover aqui, e vou adicionar a apresentação. Ok, Iris? Deixa... Tá. Eu não sei se é assim, se eu colocar em apresentar esse slide. Não, acho que tem que compartilhar a tela. Acho que vai ter que ser assim. Tá. Acho que todo mundo consegue ver. Pronto. Vou sair aqui, uma boa palestra aí, um bom evento, pessoal. Então, gente, bom dia, né, mais uma vez. É sempre bom estar falando, né, um pouco do nosso trabalho, um pouco do que a gente tem feito, né, lá no Parque Tecnológico e na Incubadora. Então, para quem não me conhece, sou Iris Pimentas, estou atualmente como gerente executiva, né, da Inova Metrópole, e a ideia desse momento, né, trazer um pouco para vocês, como é que a gente pode, né, começar a pensar nesse MVP aí, a partir dos nossos projetos de pesquisa. Isso é uma dúvida, né, de vários pesquisadores, e também é uma demanda bem atenta e nossa, né, lá da Incubadora, que... Oi, oito. Eu acho que está em forma de apresentação. Pois é, eu não sei, deixa eu ver se eu consigo... porque quando eu consigo, quando eu coloco compartilhar, deixa eu ver se ele vai assim. Você pode compartilhar a tela? Vou botar compartilhar aí. Vê se vai assim, se assim melhora. Se ele vai assim. Porque quando ele vai compartilhar a tela, ele fica meio esquisito. Tá enviando. Eu acho que agora vai. Quer ver? Foi? Foi, né? Tá. Então, esse é uma coisa, deixa eu compartilhar a outra. Deixa eu compartilhar a outra. Então, gente, só como eu estava explicando, né, é uma demanda de muitos, né, muitos pesquisadores e também interessados, né, na parte de empreendedorismo, né, de inovação. A gente tem feito um trabalho, né, do ponto de vista de trazer o que a gente tem, né, de melhores práticas na área, né, então toda a nossa formação empreendedora, né, que acontece dentro da incubadora, né, que acontece com as nossas empresas, ela vem, né, pautada nas melhores práticas, né, do que a gente tem sobre desenvolvimento de startup, desenvolvimento, né, de empresas. Deixa eu compartilhar com vocês que agora eu acho que vai. E aí a ideia é falar um pouco hoje, né, sobre o que a gente tem feito, né, e que, como é que a gente pode começar a estruturar isso do ponto de vista de chegar nesse MVP, né, tá processando aqui, vê se ele vai. então acho que uma das, né, primeiras dúvidas, né, que todo mundo, eita, eu tô, eita, eu tô enrolada, eu compartilhei a da, a da, não, sem problema. A de PIT, mesmo tempo. Não tem tempo aí. Tá. Deixa eu enviar novamente. Eu tô achando engraçado porque ele, só um minuto, gente. só um minuto. Vê se ele vai agora. Não é possível. Não tá fazendo isso comigo. Se agora vai, tá danado que ele não vá na noite. Então, assim, o que, o que a gente vai falar hoje, né, acho que a primeira coisa que a gente vai falar, né, é tentar trazer pra vocês os aspectos mais, né, básicos do que a gente entende sobre, né, essa perspectiva de tá transformando projetos, né, em, deixa eu ver se ele passa. Tá passando? Não, né? Por quê? consegue passar? Então, você consegue ver o próximo slide? Olha aí direto na tela. Não tá passando. Você consegue passar, ó, eu consegui ver. Direto na tela do do Estimulio Miali. Não tá aparecendo a gente aqui na apresentação. Passou? Em cima da tela do Estimulio Miali. Olha aí se você consegue. Ah, agora sim. Agora sim. Tá, tá ótimo. Obrigada. Então, é isso. Vou tentar passar um pouco pra vocês dessa nossa experiência, né? Então, assim, a primeira coisa, gente, é tentar entender, né, quando a gente principalmente trabalha, né, com a ideia de transformar projetos, né, principalmente projetos acadêmicos, ou quem tem aquela ideia, né, de realmente criar um negócio, é pensar em startup e esse conceito de startup, né, a gente não vai aqui tá se delongando, obviamente, nas questões mais epistemológicas do conceito em si, mas algo, né, do startup, principalmente do startup enxuta, que é um ensinamento importante quando a gente trabalha nesse processo de transformação, né, quando a gente tá modelando aí pra chegar ao nosso MVP, né, então, o start o quê, né, é tentar trazer um pouco desse conceito e que princípio é esse, né, que tem acelerado esse processo de desenvolvimento de negócios e que é totalmente diferente de quando, por exemplo, né, eu, quando era estudante, né, lá de administração, entendi o que era empreendedorismo, entendi como se pensava num projeto, né, pra criar uma empresa ou desenvolver um projeto acadêmico ou não, né, que o modelo era totalmente diferente do modelo que a gente tem hoje. Então, atualmente, né, a gente tem uma definição que é de um livro, acho que a maioria conhece, né, o livro do Eric Rice, que é o livro do Startup Enxuta, né, e ele ficou bastante evidenciado por trazer esse conceito, né, de startup, né, como sendo essa instituição humana, né, destinada a criar novos produtos ou serviços em uma condição de extrema incerteza. Então, quando eu falo que é uma instituição humana, é porque essa empresa, essa startup, ela é feita por pessoas, né, que buscam criar algo que é novo. E essas condições de extrema incerteza, é porque, por definição, eu ainda não tenho clareza, né, de quem é meu cliente, eu não tenho clareza ainda qual a proposta de valor, o que eu entrego de valor para esse cliente, nem muito menos como eu vou capturar valor, ou seja, como eu vou trazer, né, alguma forma de remuneração para dentro da minha empresa. Então, essa condição de extrema incerteza, que é algo, que é algo muito importante quando a gente fala de startup, porque ela está presente, né, eu estou ali nesse processo, como a gente sempre fala, né, validando isso aí. Então, esse processo de validação é um processo, assim como um processo científico, eu tenho hipóteses que precisam ser validadas. Mas, quando eu levo para o aspecto do enxuto, né, e aí remete aí o enxuto da produção, né, sistema Toyota de produção, eu quero eliminar aquilo que não faz sentido para o meu processo de criação, né, para o meu processo de desenvolvimento, né, então, no passado, quando a gente pensava em desenvolver projetos, né, de inovação, criação de empresa, o modelo, né, de desenvolvimento dessas empresas era totalmente diferente, né, o modelo de produção, ele era totalmente diferente, né, eu fabricava e entregava para o cliente. E agora, a gente reverte esse processo e começa na punta. Eu começo a entender quais são as dores desse cliente, eu começo a entender quais são as preocupações que esse cliente tem, que, que, que limites são esses que ele hoje não consegue resolver com as soluções existentes e daí por diante eu começo a trazer o processo até chegar na, na solução que seria uma solução que vai sanar esses problemas, né, então o objetivo de uma startup é isso. E aí vocês podem estar se perguntando, ah, então, Iris, startup é só para pequena empresa, né, então é só para quem está fundando um negócio, startup não é para mim, que sou pesquisador, né, pelo contrário, né, a ideia de trazer esse pensamento de Lean para vocês é que a gente possa entender que no processo de transformação da minha pesquisa acadêmica no MVP ou de repente na criação de uma startup, eu preciso pensar aquilo que realmente é importante para ser validado, aquilo que realmente é importante que eu preciso testar e desenvolver com esse cliente, né, eu não vou passar meses, né, fazendo algo sem ter realmente a validação que aquilo faz sentido para aquele grupo de pessoas. O bom de ser startup é ter essa maior flexibilidade nessas mudanças e nesse processo de validação, diferente de uma empresa já consolidada, diferente, né, de uma empresa que tem uma estrutura talvez hierárquica com seus processos já mais difícil de mudar. No startup, a gente tem mais maleabilidade para fazer isso, né, mas aí chega, por exemplo, né, a Luísa Tarjano, né, do Magazine Luiza e diz que no mundo de hoje somos todos startups e aí dá bug geral, né, tipo, como assim, Magazine Luiza, né, Magazine Luiza uma gigantesca no setor, como é que ela está dizendo que ela é uma startup? Ela é uma startup quando ela pensa que se ela não se adaptar se ela não buscar inovar ou estar à frente dos seus concorrentes no seu mercado, ela vai ser fadada ao fracasso. Então, essa habilidade que nós temos que ter, né, dentro dos nossos espaços, de nos movimentar de forma mais rápida, isso é a mentalidade startup, isso é o link que a gente está trazendo para vocês aqui e pode estar em todos os espaços, tá, gente, pode estar no espaço de desenvolvimento de projeto acadêmico, dentro das empresas, desde as pequenas empresas até empresas já consolidadas, tá, então é esse pensamento que tem que estar norteando, né, nosso caminhar aqui. Então, esse pensamento enxuto é o que vai nos trazer, né, essa questão da metodologia, né, de estar trazendo, né, esse processo ágil, evitando desperdício, né, e de fato a gente conseguir entregar valor para esses clientes, né, então esse é o preceito básico. E aí, eu não sei se vocês conhecem, mas a gente tem esse ciclo, né, que o Eric Rice, ele traz, né, então, que é o criar, medir e aprender, né, então, tudo o que temos que fazer aqui é tentar minimizar a volta desse loop, né, então, digamos que eu tenho uma ideia, se eu tenho uma ideia, eu vou construir algo a partir daquela ideia, né, e nesse processo de construção, né, que vai levar ou não, né, a aspectos de codificação, eu vou precisar mensurar, mensurar o desempenho que ao desenvolver aquilo, né, naquilo que eu desenvolvi, eu tive, né, então, eu tenho uma hipótese, eu tenho uma hipótese que aquilo resolve o problema de alguém, eu construo minimamente algo para testar aquela minha hipótese, eu testo, e com isso eu tenho a mensuração disso, e eu tenho dados, dados que me promovem essa análise, que me promovem, né, olhar para os meus resultados para que eu possa aprender, né, o objetivo aqui é aprender, e aprender rápido, falhar rápido, né, então assim, a gente não está dizendo que a gente está fazendo isso para minimizar o nosso risco de errar, muito pelo contrário, a gente quer errar, a gente precisa errar, mas a gente quer que esse erro seja muito rápido, porque quanto mais rápido eu completo o meu loop, mais aprendizado, mais conhecimento eu trago para o meu projeto, e consequentemente eu consigo avançar de uma forma mais segura, né, mais validada, então, diferente de passar meses, né, em algo, sem ter esse feedback, sem ter esse teste, né, e eu não estou incorporando conhecimento no processo, então, essa é a base do que a gente tem aqui quando a gente pensa em desenvolver projetos nesse sentido, tá, e aí eu pergunto para vocês, né, algumas pessoas no chat, aí, se eu quisesse fazer um teste, digamos que eu adoro brigadeiro, tá, gente, então, tipo assim, eu quero lançar novos sabores de doces, como é que eu poderia fazer um bom teste, validando esse teste com brigadeiros, né, então, assim, alguns podem dizer, ah, isso fica fácil, né, eu vou comprar lá os ingredientes, né, os insumos necessários, e aí, para cada lata de leite moça, eu vou, né, fazer o meu morango com pistache, ou, é, um nome bem esquisito, assim, é, limão siciliano com manga, tipo, sabores bem exóticos, talvez as pessoas não tenham, não estejam tão habituadas, então, um modelo para pensar um teste de MVP, né, para brigadeiro, seria pensar em uma estratégia de tentar minimizar, né, já que são sabores mais exóticos, então, eu minimizaria, né, o meu processo produtivo e testaria com pessoas que provavelmente já conhecem meu produto, já estão familiarizadas, né, então, eu faria, ao invés de pegar uma lata e fazer 30, 40 brigadeiros, eu pegaria essa lata, dividiria, em duas ou três partes e faria uns sabores diferentes, e ao levar para o meu cliente habitual, ele estaria a oportunidade de saborear e responder o que ele acha daqueles sabores, daquelas combinações de sabores, isso é uma forma de fazer um MVP de brigadeiro, né, claro, aqui a gente está, obviamente, num espaço lúdico, mas, quem já, quem já conhece, quem já foi aos camarões, conhece que lá no cardápio do camarões, tem um sempre sugestão do chefe, vocês já observaram, né, você tem o cardápio, que é o cardápio dos pratos que estão, né, são, são já da casa, e tem aquele que sempre é uma novidade do chefe, semanalmente, a cada 15 dias, ele tem um novo prato ali, e vários pratos, que eram sugestões do chefe, eles começavam a serem experimentados por seus clientes, e aquele prato que era bem voltado, que tinha uma boa avaliação, ele era cotado para ir para o cardápio fixo, então, tem vários, eu acho que o canto do mangue, né, quem sempre leva, né, quem gosta aí do, 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 do caranguejo, né, então, assim, o canto do mangue foi um prato que veio, né, do, da sugestão do chefe, teve um outro prato, acho que foi o Bom Fim, também veio da sugestão do chefe, e hoje, permanecem no, no, no cardápio fixo, do Camarões, então, eu posso testar isso no meu dia a dia, tentando trazer formas de validar aquilo, que é novo para a minha empresa, que é novo para o meu projeto, então, esse é o sentimento, esse é o sentido de testar, né, então, é isso que a gente quer aqui, tá, então, desenvolver esse MVP, como eu falei, é dar essa volta completa, né, é tentar avaliar, e tentar perceber se aquilo realmente tem uma viabilidade, né, do ponto de vista para o nosso usuário, para o nosso cliente, tá, e isso, gente, quando a gente fala, nesse processo, a gente está olhando para uma partezinha, lá do design thinking, né, então, o design thinking, quem não conhece, né, ele é uma abordagem, né, que vai estar trabalhando, né, é, todo o aspecto, né, de você realizar um processo de imersão, né, então, quando eu faço imersão no meu cliente, eu estou compreendendo de uma forma mais ampla, quais são as dores, quais são as tarefas que esses clientes fazem, é, como é que eles resolvem aquele problema hoje, então, eu estou fazendo um processo de imersão, então, esse processo de imersão no design thinking, ele é chamado de discover, né, então, eu estou descobrindo aquilo sobre o cliente, então, a gente vai perceber que no design thinking, eu tenho o que a gente chama de duplo diamante, o double diamond, que é o ampliar, né, eu vou divergir, para depois convergir, como é o processo de divergência e convergência, né, eu vou divergir, porque eu quero ampliar minha visão sobre aquilo, então, ao ampliar minha visão sobre aquilo, eu vou enxergar várias possibilidades, mas, eu preciso decidir o que fazer, então, eu vou para o processo de convergir, e eu faço isso em todas as etapas, tanto na etapa de análise, né, de imersão, como eu passo por uma etapa de ideias, como eu passo em uma etapa de prototipação, por isso que a gente está falando de design thinking, até na prototipação, eu também trabalho, né, o meu processo de divergência, por quê? Porque eu também quero ampliar o meu conhecimento sobre aquilo que eu quero desenvolver, né, então, tudo que faz, né, do ponto de vista dessa mentalidade, que é uma mentalidade importante, né, para a gente, e aí, eu já recomendo para vocês, quem não conhece, né, tem um livro chamado Design Sprint, tá, do Jack Knapp, é um livro bem interessante, é um livro que o Jack Knapp, ele aplicou essa metodologia, né, do Design Sprint no Google, Google Ventures, Google Ventures, e aí, ele fez várias sprints, então, como é que a gente consegue tirar aquele projeto? Aquele projeto, que a gente, às vezes, marca reunião, que a gente, né, poxa, não anda, ou a gente quer testar e não sabe como, e é aquele processo que precisa de teste, e eu não tenho tanto tempo para testar, pronto, o Design Sprint, ele é uma opção que pega, ela bebe da fonte aí, né, do Design Thinking, bebe da fonte, é, do Kaizen, do Lean Startup, do processo de desenvolvimento ágil, também, né, em cinco dias, então, eu consigo criar possibilidades, e depois, eu consigo convergir, fazer escolhas, e o melhor de tudo, eu consigo testar, porque de nada adianta, né, eu pensei, planejei, fiz as possibilidades, e não tive o teste, o teste é o elemento principal, do nosso processo de desenvolvimento, é quando eu fecho o meu ciclo, quando eu aprendo, de fato, né, então, fica a dica para vocês aí, quem quiser, é um bom livro para quem quer estudar um pouco essas aplicações, tá, e aí, a gente tem algumas coisas interessantes, né, do Design Thinking, primeiro que o Design Thinking, ele é centrado no usuário, né, então, eu preciso pensar na pessoa que vai usar, né, eu preciso vivenciar aquilo, que o meu usuário, ele está vivenciando, para, de fato, tentar entender, e de uma forma, é, de observação, né, e de vivência, que dor realmente é essa, né, que faz sentido, é, eu também tenho, tem empatia, né, empatia de estar no lugar do outro, né, de tentar entender a dor do outro, né, então, eu observo, vivencio e tenho empatia, então, são elementos principais, né, e o Design Thinking, para rodar legal, a gente também tem que ter uma equipe multidisciplinar, porque são várias perspectivas, são vários olhares, sobre aquele problema, então, isso vai me ajudar, também, a ter uma visão mais ampla, a ampliar o meu processo, que eu preciso aqui, que é de divergência, né, de divergir as suas possibilidades, e é totalmente colaboração, né, então, eu preciso colaborar, para que as coisas funcionem, funcionem bem, né, então, é trabalho em equipe mesmo, né, e é uma ferramenta, é uma abordagem, gente, que, ela é uma abordagem visual, eu preciso ter, né, a gente está entrando aí, na vibe dos canvas, né, desde o Osterwald aí, que veio com a, com o modelo canvas, né, então, a gente traz essa visualização, como um apelo extremamente importante, para o Design Thinking também, porque ele permite você, ter esse olhar macro, daquilo que você está pensando, daquilo que você está, é, tentando apresentar, né, estruturar as suas ideias, mais aquilo da visualização, né, e aí, por fim, a prototipação, né, a prototipação como esse efeito, é, uma pena que não ficou, os gifs bonitinhos, é, a prototipação como esse efeito, né, que no final é o prototipo, tá, e o teste, né, então, testar é validar, ou não, aquelas hipóteses que a gente fez no início, tentando entender, qual o comportamento, né, é, do usuário, né, frente àquela abordagem, né, aquele teste, enfim, que ele vai responder para a gente, né, na pesquisa. E aí, por que isso é importante, né, esse gif é ótimo, né, é um jogador de basquete, que ele joga a bola, não dá, não sei por que não está, né, aparecendo, ele joga a bola, e aí ele já comemora, mas a bola cai fora, bate e cai fora, parece que tudo vai dar certo, mas 80, 95% de produtos e serviços, eles acabam falhando, por quê? Porque em algum momento a gente não fez esse processo de validação total, corretamente, né, então, isso é algo que a gente precisa pensar e pensar com carinho, porque isso é importante, né, e aí quem nunca viu essa figurinha, né, então, assim, é, o que o cliente explica, né, o que é que o líder do projeto entende, né, como é que o analista do projeto, ele pensa o projeto, como é que o programador, ele vai a construir isso, né, e aí vai, né, então, como é que o, essa é a melhor parte, né, como é que ele foi documentado, né, como é que ele vai ser cobrado, né, ele vai ser cobrado como uma montanha-luça, né, e o que realmente o cliente, ele queria, né, então, assim, essa diferença, e tentar mapear bem isso, é não errar, não errar na expectativa, tanto do ponto de vista, né, do que o cliente realmente quer, que aí há controvérsias, muitas vezes o cliente, ele não sabe o que ele quer, né, mas de entender a vivência desse cliente, para entregar, de fato, uma solução de valor, para aquela atividade que ele precisa, então, se é uma atividade que carece, né, de entretenimento, de diversão, de simplicidade, sem dúvida, a, a melhor entrega seria o pneu amarrado na árvore, né, mas quando a gente olha, N outras possibilidades podem ser possíveis, e podem não estar diretamente adequada, a essa necessidade desse cliente, certinho? E aí, né, como é que a gente consegue gerar valor, né, então, dentro do meu projeto de pesquisa, quando eu estou caminhando para um processo, né, de maior desenvolvimento, como que eu consigo gerar valor para aquele que vai, que é um potencial usuário, um potencial cliente do meu projeto de pesquisa, como é que a gente consegue gerar valor? E aí, mais uma vez, né, a gente se pega para refletir, né, então, não olhar o cliente, apenas, né, aquele, o cliente, na lógica, né, de mercadológica puramente, mas olhar para o beneficiário, né, de uma forma mais ampla, dos nossos projetos de pesquisa, né, como é que os nossos projetos de pesquisa podem, né, virar produtos, serviços de valor para alguém, né, então, quando a gente reflete isso, mais uma vez, né, eu convido vocês a pensar, e apresentar para vocês uma forma, claro, aqui a gente trabalha muito a visualização, mais uma vez, uma forma de tentar entender como é que eu consigo, né, linkar esses dois mundos, essa é uma grande questão, né, então, esse, gente, acho que todos devem conhecer, né, a maioria deve conhecer, é o modelo, né, do Canvas, do Osterwald, né, o Business Model Canvas, né, que é aquele, né, dos nove elementos, mas o Osterwald, ele tem uma, uma segunda proposta, ele tem um segundo livro, que ele fala assim, ó, você tem esses aqui, né, mas desses, tem dois que são essenciais, tipo, se você entender os dois, o resto, você consegue olhar melhor para custo, para receita, né, para parceiros, se eu entender esses dois, e os dois são esses, né, que é proposta de valor e segmento de clientes, é como se eu pegasse, né, o Canvas, o Canvas fizesse um zoom, né, e olhasse para esses, para esses Canvas, e tentasse modelar agora, olhando para dentro, né, olhando de fato, para, para o que está por dentro, desse valor que a gente entrega, para quem a gente entrega, que é esse cliente. Então, olhando para os projetos de pesquisa, né, olhando para o cliente que você tem, que dores são essas, que esses clientes têm? Então, eu tenho como ir lá, mais uma vez, visualização, vou lá, coloco quais são as minhas dores, né, quais são os ganhos, né, que esse cliente, ele espera, que esse usuário, ele espera. Posso ir lá com os meus post-its e botar os ganhos. E, que atividades o cliente, ele realiza, né, então, posso ir lá também mapear isso. Mas, poxa, isso faz sentido por quê, né, porque se eu entender, quais são, né, os processos que o meu cliente, e as atividades que ele desenvolve, o que ele tem de expectativa, de ganhos, e as dores que ele tem, eu posso ir para o meu canvas de valor, olhar para o meu projeto e dizer assim, nossa, esse projeto, que produtos ou serviços esses projetos eles têm? O que é que eu entrego, de fato? Né, e como é que o meu projeto, né, na forma desse produto ou serviço, ele cria ganhos? Qual é o meu diferencial? Como é que ele cria ganhos? E se eu olhar para eles, eu também, eu, né, para dentro do projeto e dizer assim, tá, beleza, mas, eu olho e digo assim, certo, mas o que que ele tem aqui que reduz ou elimina a dor do meu cliente? Então, a gente consegue, gente, fazer o que a gente fala, né, que dá esse match. O grande objetivo aqui é compreender, por um lado, o nosso cliente, compreender, por outro lado, o valor do nosso projeto e entender se a gente tem match aqui, se de fato as minhas, o que eu crio de valor tem alinhamento com as perspectivas de valor que o cliente tem, se as minhas entregas de produtos e serviços têm alinhamento com as atividades que o meu cliente desenvolve e se aquilo que eu estou propondo para resolver a dor de alguém de fato resolve a dor dele. Se eu tenho isso desalinhado, provavelmente o meu produto, ele não está adequado para aquele perfil de cliente, podem existir outros perfis que se adequem. ou eu preciso entender que o meu produto ele precisa se ajustar para um perfil. Então, conhecer um pouco mais desse perfil e tentar ajustá-lo. Certo? Então, essa é uma ferramenta super interessante que vocês podem estar utilizando para fazer esse entendimento. Certo? Então, de compreensão ainda inicial. Beleza? Então, é isso que eu falei, né? Então, eu peguei lá e dei o match, né? Dei esse match aí em proposta de valor em segmento de cliente. Beleza? Então, esse é o objetivo. E aqui, né? Todo esse processo ele está nos dizendo que eu quero o quê? Eu quero compreender então todo o meu processo de imersão no problema. Eu quero gerar ideias, né? o meu processo de geração de ideias. Eu quero prototipar, né? Porque prototipando eu consigo ter a visualização a atendibilização para um possível teste. E ao prototipar e ao testar eu consigo implementar. Então, é isso que a gente quer. Então, aqui a gente está tentando dar uma geral para vocês mas focando, né? Como eu faço esse caminho de sair da ideia para o protótipo. Tá? Então, esse é mais o objetivo. E assim, o que a gente quer e o que a gente repete e vai assim, sabe? Martelar muito e muito é teste, fale, aprenda, privote, repita. Iris, quantas vezes? Vai dar certo. Quantas vezes? Vai dar certo. Mas Iris é muito? Sim. Pode ser muito, né? Então, a gente está num processo de criação. Imagine só. não é tão rápido e nem tão fluido. E esse... Por isso que o design thinking tem muita abordagem. Não é um método que você faz primeiro isso, depois isso, né? Então, é uma abordagem de entendimento e compreensão que você vai e volta. Mas o aprendizado aqui, ele está, né? De te colocar para testar. De te colocar para falhar. Para que você aprenda com isso. e o pivotar, né? De você mudar as estratégias para uma possível... Para um novo teste que você consiga, de fato, ter um resultado melhor daquilo que você está testando. Né? E aí, até quando? Até quando der certo. Né? Então, a gente precisa fazer isso para quando der certo, né? E aí, essa ideia, né? De falar um pouco dos nossos protótipos, tá? Então, qual o protótipo eu vou desenvolver, né? Como é que eu vou escolher? O que é que vai, né? O que é que eu vou prototipar? E aí, a gente sempre fala... Ó, o Júlio está perguntando aqui. Iris, uma coisa que eu já li é que era necessário ter um ponto de stop. Sim, muito bom, Júlio, essa pergunta, né? Se tem alguma coisa sobre isso. O que a gente fala, né? No mundo, é tentar dizer assim, ó. Uma coisa é ser persistente. Uma coisa é ser teimoso. Mas o limite, você consegue... A gente... Eu não sei vocês, mas o meu limite de teimosia e de persistência é uma linha extremamente tênue. Entende? Extremamente tênue. Como é que eu vou saber? Como é que eu consigo saber se eu estou, de fato, insistindo, em algo que não faz sentido eu estou sendo teimosa ou é porque ainda não chegou o momento? Gente, não tem uma receita, Júlio. Gostaria de ter uma receita prática, assim, para dizer mais sobre isso. Mas não tem. O que é que a gente tem? A gente tem que é nos testes, é validando que a gente vai entender qual o melhor momento, de fato, de olhar e dizer assim, não, é realmente esse projeto ele não está legal, ele precisa ser pausado. Por quê? Porque eu já estou validando há algum tempo, já tenho várias evidências que realmente ele não consegue caminhar. Então, é hora de pausar. E isso está muito relacionado ao momento, sabe? Quando a gente fala de inovação, tem momentos que eu vi Aquiles por aí, Aquiles está surfando, não é Aquiles? Aquiles está surfando. E aí, eu não sei nadar, obviamente, mas o surf, ele traz muito de momentos, né? Eu tenho que estar preparado e eu tenho que nadar para pegar a onda. Está surfando mais não? Não acredito. Tenho que nadar para pegar a onda. Se eu nadar rápido demais, a onda vai fazer... Eu vou passar, não vou? É, eu vou passar. Se eu nadar pouco, eu não consigo pegar a onda. Né? Então, assim, isso vai muito do momento. Às vezes, a gente tem uma tecnologia que é uma tecnologia, poxa, tão revolucionária, mas que naquele momento a sociedade em si, as pessoas em si, elas ainda não estão aptas ou preparadas para receber aquilo. Então, por exemplo, rede social é uma coisa que, poxa, nós somos geração Orkut, né? Ainda de muito tempo. Então, assim, Orkut pegou, caiu, né? Não fluiu. Por que Facebook bombou? Por que Instagram bomba? Né? Então, a gente tem hoje um outro momento do ponto de vista do compartilhamento, de acesso à internet, de disponibilização que a gente não tinha há dez anos atrás. Né? Então, isso é surfar a onda, né? Aqui, eles falaram aqui que existe um número mágico, né? Dois anos, se não faturar, tem que mudar. É uma boa, né? Essa é um... Esse é o que a gente chama, né? De algumas marcas, né? Mindstones que a gente precisa ter. Faturamento é uma. Você pode também colocar crescimento, né? A gente vê muito nessa linha de startups, né? avaliadores falando sobre crescimento, né? Principalmente quando a gente tende a negócios que vão para uma certa... Para o exponencial. Você tem que ter uma margem de crescimento anual, né? E aí, nessa perspectiva de crescimento anual, se você não vem crescendo, isso também é um sinal de alerta, né? Então, tudo vai depender dos marcos que você coloca, que você precisa acompanhar, né? Time ruim com ideia boa não vai para frente. Rapaz, essa de time tem sido, talvez, a do momento, sabe, Aquiles? A gente viveu uma onda de startup que era a startup das ótimas ideias, né? Nossa, fala do silício bombando, você chega aí com um rascunho num guardanapo e a galera investe, né? A gente não tem isso já faz tempo. Mas hoje, o que se está, né? A bola da vez, né? A onda agora é que eu não invisto ou eu não compro necessariamente uma startup somente pela ideia. Porque a ideia, ela pode ser até mais ou menos. Mas se o time for bom, mas, gente, se o time for bom, a galera está comprando startup pelo time. pelo time. Por quê? Porque se acredita que se o time bom, eles vão conseguir transformar, né? Mas, se eu tenho uma excelente ideia, mas eu não tenho uma galera que esteja, de fato, afinada, alinhada, uma equipe, né, que se complemente, que cresça, poxa, aquilo é difícil de acontecer. Provavelmente, ela não vai caminhar, né? Então, o time tem sido uma das coisas talvez mais decisivas, né, hoje, no mercado. E é engraçado, né? Porque a gente já teve startups com um time muito bom, mas a ideia mais ou menos. A gente já teve e aí eles pivotaram, foram fazer outra coisa e estão caminhando bem. E a gente já teve, poxa, ideia fantástica, mas o time no meio, muitos problemas dentro do time, enfim, saídas, outras entradas e a coisa não fluiu, né? Então, esse casamento tem que ser bom, porque senão ele não evolui mesmo, né? Rafael está perguntando, poderia falar mais sobre a palavra pivotar? É algo que não escuto sempre. Boa, Rafael. pivotar nesse nosso mundo aqui, pivotar, né? Esse pivô é esse momento em que eu estou no meu processo de validação, eu estou no meu processo de compreender e testar as minhas hipóteses e pivotar é quando eu tenho elementos suficientes, né? Após testes, após acompanhamento, que me digam assim, poxa, isso aqui não está legal, isso aqui eu tenho que testar e eu testo de forma diferente, né? O pivotar é tentar mudar essa direção, né? Ao ponto de que uma nova variável, um novo elemento surgiu e você precisa ajustar, né? A tua, o teu olhar para aquilo. Então, aquilo que você talvez estivesse olhando, você tem que mudar o teu direcionamento, né? Então, é dar essa mudada, né? Aquilo está aí, pivotar, mudar, girar, dar um balão de 360, rever tudo e tentar fazer diferente. O pivotar, ele pode estar associado a essa mudança de direcionamento ou a total, como ele colocou aí, né? Esse giro completo aí. Todas essas alterações que você precisa fazer, né? Frente ao teu objetivo inicial, ele pode estar levando o nome de pivotar, né? Eu estou pivotando a ideia, poxa, aquela ideia ali não está legal, eu tenho que ajustar. Ou aquele cliente, aquele perfil de usuário que eu estava imaginando não é ele, eu tenho que ajustar. Então, tudo isso está no pivotar, tá bom? Então, tipo de protótipo que a gente precisa desenvolver, né? O que é que vai influenciar? Vai influenciar, mais uma vez, para quem vai usar? Quem é o meu usuário? Então, imagine que eu desenvolvo uma solução para a área de saúde e nessa área de saúde eu estou ajudando médicos a escolherem ensaios clínicos, poxa, ensaio clínico bombando, né? Agora, então, ensaios clínicos, né? E aí, como é que eu faço para juntar pessoas, né? Potenciais, pacientes para trabalhar nos meus ensaios clínicos? Quem decide isso? É o médico. Como é que o médico decide? Então, um protótipo para isso é tentar olhar, né? O meu objetivo é fazer com que o médico ele consiga decidir mais rapidamente quem entra no ensaio clínico. Então, que variáveis são essas que ele observa para escolher um potencial candidato para entrar no ensaio clínico e como é que ele decide isso? Então, eu posso estar prototipando e aí vai dos mais diversos. Eu posso estar prototipando um relatório, eu posso estar, né, com esses indicadores, essas variáveis, eu posso estar prototipando uma tela que mostre o perfil do paciente ou que traga já uma árvore de decisão e que, né, tem a ideia de trazer uma árvore de decisão para estar correlacionando aquele paciente com outros ensaios, né, então, eu vou prototipar aquilo que faz sentido para quem vai usar. Então, isso pode ser, e aí tem vários tipos de protótipos, a gente vai olhar, né, mas é importante que eu entenda quem é o mercado, né, então, o meu protótipo, ele vai estar, né, sendo influenciado no mercado que eu atuo, ou seja, para onde é que eu, meu, a minha empresa, ela vai entregar valor para quem, né, eu vou ter que falar, né, sem dúvida nenhuma, protótipo, ele vai defender da experiência que a minha equipe tem, então, poxa, eu quero fazer um protótipo que teste uma inteligência artificial, né, o professor Adriano está aí, né, que teste uma inteligência artificial e que faça uma tomada de decisão, né, e que faça tudo isso, aí minha equipe não sabe fazer, né, a gente teve até uma startup na época que tinha, né, uma, era um médico que ele desenvolveu uma solução para urgência, para tomada de decisão de médicos em situações de emergência, o que fazer, e aí, ele foi aprender, porque ele não tinha na equipe dele pessoas, né, com esse conhecimento na área, né, de tomada de decisão, né, com inteligência artificial para trazer para a solução, então, a experiência da equipe é algo que vai necessariamente, né, influenciar no tipo de protótipo que vocês vão desenvolver, né, se tua equipe não tem muita experiência numa área, provavelmente fica difícil, né, estar prototipando algo nesse sentido, tá, e recursos, né, gente, se eu estou numa fase muito inicial de projeto, talvez eu não tenha muito recurso disponível para isso, recurso, né, não só financeiro, recurso de tempo também, é algo que precisa ser pensado na hora de desenvolver, né, um protótipo, um projeto nesse sentido, né, tudo vai influenciar, é, tempo, engajamento de equipe, né, e recursos financeiros também, tá, e aí, eu posso ter dos mais diversos, né, gente, eu trouxe aqui algumas figurinhas só para a gente observar, porque alguém imagina protótipo e imagina protótipo aquele, né, que a gente utiliza um mockup, né, mas, poxa, eu tenho um protótipo dos mais diversos, né, ó, aquilo está colocando, as universidades precisam investir cada vez mais em potencializar ações na linha de formação de times, concordo, fazer os alunos, professores, servidores, mercado, darem match, ah, isso aí é, eu acho que não tem uma semana, assim, que eu não passo sem receber uma alegação, um pedido de alguém que diga assim, ei, me indica alguém para tal coisa, ei, eu preciso de alguém para tal coisa, e a gente vê que o nosso papel é muito isso, né, é juntar pessoas, né, fazer com que essas pessoas, elas se encontrem, né, a gente acaba não tendo esse conhecimento, e aí isso dificulta a questão dos times, né, a gente não consegue formar bons times, né, muito tempo em ensino de conteúdo que já tem posto na internet, sem dúvida, aqueles, e trabalhar em equipe é uma das competências, poxa, das mais necessárias, e que a gente acaba no individual, né, a gente ainda está no ensino ainda muito, né, só passar conteúdo, né, mas quando a gente começa a trabalhar com equipes e faz com que as pessoas se conheçam, ali são outras conexões, né, eu sempre falo para os meus alunos, né, olha, a experiência que vocês têm aqui, vocês não sabem, o colega ao lado, se você um dia, ele pode estar trabalhando para você, você pode estar trabalhando para ele, ou de repente ele pode estar te indicando para um outro espaço, então aproveitem esse momento que a gente tem na graduação para fazer contatos, para fazer network, para entender que é um espaço de construção social, do ponto de vista educacional, mas é um contato também profissional, é um contato profissional que vocês vão ter no futuro, né, então essa relação é extremamente importante, tá, conteúdo tem que estar gravado e o momento síncrono tem que ser melhor aproveitado, é, a gente ainda, com essa, com a pandemia, com o ensino remoto, né, aqueles, a gente passou por um momento de adequações, né, então, a gente tem que aproveitar melhor os momentos, né, eu acho que momento síncrono é para, ele pode ter conteúdo, certo, mas ele é mais para debate e construção de um entendimento, e que tenha questões de maior interatividade, de fato, e aquilo que é, poxa, conteúdo lá, ou grava a aula, ou disponibiliza links aí, para que os alunos possam assistir, talvez esse seja um modelo, né, é um modelo que eu, particularmente, venho colocando hoje, né, e vem funcionando bem, tá, mas vamos lá, vamos falar mais de protótipo, então, eu posso pensar protótipo em papel, eu tenho alunos agora da residência, eles rodaram o Design Sprint, eles vão estar apresentando os projetos amanhã, e eles fizeram protótipo em papel, né, antes de, antes de fazer um mock-up, eles fizeram um protótipo em papel, um outro exemplo de protótipo em papel, então, dá para a gente estar pensando e prototipando, né, a gente pode também ir para uma versão, talvez, um pouco mais elaborada, né, mas sim, ainda em lógica de protótipo, tá, eu tenho aqui um óculosinho, deixa eu ver se eu gosto, meu filho era doido por esses óculos, né, que encaixa o celular, enfim, aí, meu esposo foi para uma visita aí do MCTI, e aí ganhou, é um protótipo de papel, num óculos, né, com encaixinho para o celular e tal, e funciona, na gente, então, assim, cumpre o papel dele, né, de proporcionar essa experiência, né, então, dá para testar no papel, né, testa muito bem, inclusive. Eu tenho, sim, elementos que levam a uma sensação de uso, talvez, melhor, né, que é a lógica dos mockups, né, então, aí, tem sistemas que dá para a gente utilizar e dá para, né, gerar, inclusive, essa experiência do usuário, de clique, de tela, que vai de volta, de preenchimentos, então, fica bem bacana, né, então, tem mockups, dá para a gente fazer mockups com isso, a gente pode estar trabalhando, ah, eles, mas, eu queria, eu queria testar essa ideia que eu estou tendo, né, da minha pesquisa, mas eu não sei exatamente como pesquisar isso, né, como, como entender isso, poxa, captação de interesse, que a gente chama de landing page, de repente fazer uma landing page, né, eu tive projetos, né, lá na Innova, que já fizeram isso, né, de captação de interesse, então, eles tinham ideia, botaram lá, e disseram, a gente vai estar fazendo isso aqui, quem quiser, né, quem tem interesse sobre isso, clique aqui, entre na lista, né, de interesse, para ter acesso ao conteúdo, ou ao produto, e isso é uma forma de você também, é, medir essa temperatura de aceitação do teu público, sobre aquilo, né, então, captação de interesse, né, que é o que eu estava falando das landing pages, né, então, também é uma forma de você também estar entrando em contato com essas pessoas, e testando aquilo, ah, eles, mas uma landing page nem precisa de tanto, né, para a gente desenvolver, pois é, e a gente pode prototipar, de repente, uma ideia, né, com uma landing page, né, usando uma landing page, então, fica legal, dá para fazer, e aí, gente, isso da landing page, é, só para, para reforçar, a gente precisa ter uma hipótese, a gente precisa ter um marco de desempenho, né, do que aquilo que eu vou avaliar, uma métrica, né, para ser avaliada, e, após lançar, eu tenho tempo e eu tenho que acompanhar, então, assim, não é também soltar a landing page, deixar ela fluir, né, tipo assim, ah, deixa lá, deixa eu ver o que acontece, não, isso é mapeado, tá, então, eu tenho qual é o objetivo, então, meu objetivo é testar um número de interessados, no conteúdo sobre isso, então, beleza, então, qual é a minha métrica, então, eu vou estabelecer uma métrica, e vou estabelecer um prazo, e vou acompanhar a como a minha ação, ela vai performar, e aí, a partir disso, eu tomo as decisões, né, eu tomo as decisões sobre ajustes, eu tomo decisões do pivotar, né, de mudar a estratégia, ou, de repente, trazer um conteúdo complementar para aquilo, mas essa é uma forma da gente estar prototipando, tá, impressão 3D, eu tive uma residência, lá do TRE, que eles prototiparam com, usando impressão 3D, e prototiparam com o Raspberry, Qual era a solução, né, essa foi bem legal, eles, eles lá no TRE, eles tinham uma demanda, que quando o sistema ficava fora do ar, eles não conseguiam bater o ponto, e aquilo era um problema de registro, de presença dos servidores, e aí, um grupo de servidores, que eram residentes, né, da residência de inovação tecnológica, da disciplina, né, de inovação tecnológica, eles desenvolveram, eles, né, botaram o Raspberry, que pegava, as decodificações, dos, dos dedos, né, do polegar, indicador, pra bater ponto, offline, então, eles prototiparam com isso, e eles testaram, né, eles foram um dia, lá pro TRE, e disse assim, ó, hoje o ponto é offline, e todo servidor que entrava, ele ia fazer os comandos, que estavam lá, né, naquele protótipo, e era um protótipo pra testar, pra testar, se realmente aquilo fazia sentido, e foi bem interessante, porque o teste, gente, ele traz elementos de aprendizado, a gente nem para pra pensar, eles fizeram, eles, eles colocaram uma, um teclado numérico, acoplado com o Raspberry, que tinha as indicações, digite sua matrícula, agora coloque o polegar, da mão direita, agora coloque o indicador, da mão direita, né, e aí, o visorzinho do Raspberry, do Raspberry ficava aqui, dando os comandos, e tinha lá, o, a biometria que ficava ao lado, e aí, coisas do tipo, né, do servidor chegar, quando ele, quando ele via, digite sua matrícula, a sensação da pessoa, era digitar na tela, ela não ia, primeiro, para os números, ela ia na tela, ou quando ela terminava de digitar, tiveram essas situações, quando ela terminava de digitar o número da matrícula, o enter, ela queria dar na tela, a nossa vida é touch, né, gente, tudo a gente bota o dedo na tela, né, para saber como é, então, a nossa vida é touch, leva a isso, e aí, isso foi um aprendizado, poxa, será que, né, ao pensar nessa, nessa solução, seria mais intuitivo, para o servidor, já ter uma, algo que fosse touch, ou ter um elemento de tela touch aqui, então, isso traz um, uma outra hipótese, né, que pode ser testada, então, eles prototiparam isso, é, usando impressão 3D, tá, é, as meninas da Blind Dog, né, que é uma, foi uma das nossas empresas incubadas lá, é, elas prototiparam a coleira, para o cachorro, é uma coleirinha, quem não conhece, né, uma coleira para cães cegos, né, então, o cachorro, ao usar aquela coleirinha, né, é um dispositivo acoplado na coleira, ao usar, ele não bate em lugares, né, ele, ele evita colisões, e aí, elas prototiparam, na impressão 3D, e por muito tempo, elas venderam, né, esse dispositivo, impresso, impressora 3D, então, dá para fazer muita coisa, né, quando a gente fala de prototipação, impressão 3D, né, dá para prototipar também, com realidade aumentada, né, eu lembro até de um dos projetos, eu acho que, faz tempo, estava exposto lá no Museu Camara Cascuta, acho que era de um projeto, até, agora eu vou esquecer o nome do professor, esqueci, esqueci o nome dele, um bem altão de jogos, ele fez com realidade aumentada, né, enfim, lá para um projeto, então, dá para fazer realidade aumentada, né, para você ter a sensação, aqui, aqui um exemplo de uma planta, né, de como vai ser a disposição de um condomínio, né, realidade virtual, também, a ideia de você poder, né, entrar naqueles espaços, e vivenciar aquilo, isso também é uma forma de prototipação, e aí, eu depois vou, Alison, é Alison, obrigada aqui, não esqueci o nome de Alison, que pô, meu juízo, quem não assistiu esse filme, esse filme é ótimo, filme de poder, e esse link, que eu coloquei aqui no YouTube, depois eu posso passar para vocês, é um link, que ele faz uma prototipação, né, quem, os, né, os fundadores do McDonald's, eles fazem uma prototipação de como seria o serviço dentro da cozinha, de como você organizaria a partir do milkshake, a partir do grill, né, traça hambúrguer, eles prototipam como seria isso, como seria esse movimento de cozinha, e eles prototipam como? É um protótipo de serviço, como é que eles prototipam? Eles vão para uma quadra, eles desenham nessa quadra, e eles desenham os espaços da cozinha, e pedem para os funcionários, né, fazerem movimentos de simulação, de como seria a chapa, como seria, né, o suco lá, o refrigerante, a entrega, e aí eles começam a perceber, eles sobem de uma escada, e começam a perceber, né, na visão de alto, assim, como é que começa a simulação, por que tem gente se chocando, por que o processo não está otimizado, aí eles descem, apagam lá do chão, redesenham, e testam de novo, isso é um exemplo de protótipo, eu posso prototipar, se minha empresa hoje, eu tenho, é uma empresa de consultas médicas, né, e eu não atendo criança, e eu posso prototipar um serviço, dizer, poxa, a gente vai começar a colocar algumas, especialidades para o público infantil, para a diatria, dermatologia, enfim, para a criança, como eu posso prototipar, o meu espaço de atendimento, agora recebendo criança, porque criança, quem tem criança sabe, né, é um público que precisa ser observado, né, então tem que ter entretenimento, né, tem que ter uma TV que faça desenho, tem que ter algumas coisas de pintura, né, então assim, como é que eu posso, e aí eu posso prototipar um serviço assim, né, então eu posso um dia, organizar, convidar, né, potenciais clientes que têm crianças, para que eles testem aquele espaço, né, então isso são formas de a gente estar prototipando serviços também, tá, e esse é o teste, né, o teste é aquele momento em que, ao desenhar o protótipo, eu consigo testar, testar e ver o que funciona, né, então essa é a etapa, né, dentro do meu processo de design thinking, é a etapa de teste, validando, né, se validar, eu implemento, se não valida, eu tenho elementos suficientes, para realmente decidir que eu vou mudar o caminho, que eu vou pivotar, sim, então eu mudo, tá, então esse é basicamente o que a gente tem que fazer, e aí o que é, e o que não é MVP, né, então essa é uma das coisas, né, que eu gostaria para, para, colocar para vocês, né, que, no primeiro, nessa primeira imagem, né, eu peguei uma roda, aí agora eu botei duas rodas, e agora eu botei uma carroceria, e agora eu tenho um carro, gente, isso não é MVP, porque o princípio do MVP, é testar, alguma funcionalidade, que ela é central, para o meu processo, né, para o meu processo de negócio, né, o segundo, ele é um MVP, por quê? Porque o que que eu estou testando aqui? Eu estou testando, eu estou testando, se as pessoas, elas utilizariam, né, tem um problema de mobilidade, eu quero testar mobilidade, eu quero testar logística, eu quero testar, né, deslocamento, meu teste está relacionado a isso, então beleza, então eu vou testar com skate, depois eu testo com patinete, depois eu testo com bicicleta, com uma moto e com um carro, né, então isso pode me ajudar, a ter o entendimento, mais real, e mais próximo, do meu processo de testagem, então eu não vou testar, eu não estou, o meu problema não é testar o carro, meu problema é, entender a necessidade, de locomoção das pessoas, e aí eu vou testando, a partir do momento, que aquilo vai me, vai me performando, eu posso estar ampliando, o meu processo, né, de arcabouço, de desenvolvimento, e aprimorando o meu produto, né, essa é a questão, tá, Júlio está colocando aqui, que a impressão 3D é realmente muito útil, né, para tiragem pequena, mas a maioria dos projetos, que eu uso a impressão 3D, são passíveis de prototipar, antes em papelão, exatamente, então até antes mesmo, a gente consegue fazer isso, e aí, é o que a gente chama, né, no design thinking, de protótipo de volume, a ideia é dar volume, né, é ter a sensação de, de pegar, de saber o tamanho, de saber o, né, saber se realmente ele fez um bom encaixe, isso é protótipo de volume, é ter, é conseguir tangibilizar algo, e aí sim, eu posso fazer no papel, eu posso, né, no papelão, e depois tentar colocar, numa perspectiva de impressão 3D também, como um passo é o seguinte, mas a ideia, aí vai para a injeção plástica, enfim, na fase realmente de produto, é porque a injeção plástica é muito caro, né, então eu uso o protótipo para tentar, me aproximar, para depois avançar para um, para o produto final, né. E aí, como é que eu consigo aí agora, a grande pergunta, né, beleza, você falou aí um monte de coisa, né, de como é que a gente precisa fazer, o que é que a gente precisa pensar, como é que a gente pode usar, e aí, agora, beleza, agora eu quero, agora eu quero, eu tenho o meu projeto, agora eu quero dar os primeiros passos, como é que eu posso fazer, né, e aí, quando a gente começa a planejar, e a gente trabalha muito essa questão do planejamento, né, qual é a essência da minha ideia, né, e aí, quando eu tenho qual é a essência da minha ideia, eu entendo, de fato, o que é que eu preciso fazer, né, o que é que eu preciso testar, né, para depois ir para um movimento, do que é que eu preciso aprender com esse teste, todo teste, ele precisa ter um objetivo norteador, algo que me motive a fazê-lo, e que eu queira acompanhar esse resultado, né, então, eu tenho que ter qual é o objetivo do que eu quero aprender, como é que eu posso executar, né, como é que eu posso apresentar essa essência para alguém, então, assim, depois pesquisem na internet, o protótipo do Dropbox, é incrível, incrível, como é que ele fez? Ele gravou um vídeo, da tela dele, como é que ele apresentou a ideia dele para alguém? Ele gravou um vídeo da tela dele, explicando o que era colocar um arquivo, dentro do Dropbox, que ninguém conhecia, e agora, aquele arquivo, naquela pastinha, você pode abrir em qualquer lugar que você esteja, nossa, isso para o Dropbox, há anos atrás, era uma coisa incrível, porque, afinal de contas, a gente vivia ainda no pendrive, né, tipo, a gente levava no pendrive, porque a gente não ia garantir que ia conseguir abrir o e-mail, né, nem sempre a gente conseguia, então, a gente estava lá com o pendrive, se o pendrive desse errado, Deus nos acuda, né, salvava em dois pendrives, né, para não ter erro, né, então, era base a menos nessa vida que a gente tinha antes, e aí, para mostrar a ideia dele para alguém, ele fez um vídeo, então, isso é uma forma também de como é que a gente pode apresentar a nossa ideia, tá, e aí, eu trouxe um modelinho para vocês, que é um modelo de canvas, de MVP, para que ajudem vocês nesse planejamento, certo, então, eu preciso entender, para quem é esse protótipo, então, tudo está voltado para o público, quem é o meu público, né, o que é que eu preciso para executar, qual é a melhor forma de fazer esse teste, não dá para pensar no protótipo sem pensar em como executar o teste, né, por quê? Porque ele precisa estar associado ao teste, né, que ferramentas eu preciso usar no momento do teste, tá, e, quando eu executo o protótipo, que eu vou para o teste, a gente chama, eu gosto de chamar do debrief, né, eu tenho que entender o que funcionou e o que não funcionou, né, então, depois que eu fiz, depois que eu testei, o que é que funcionou no meu protótipo, o que realmente fez sentido para aquele usuário, o que realmente ele nem olhou, ou nem fez sentido para ele, ou ele nem precisou daquilo, né, talvez aquilo seja algo que me diga assim, ó, isso aqui pode ser acessório, isso aqui não precisa ser, não é uma necessidade, né, a primeira necessidade do teu cliente não seja essa, né, então, você pode deixar isso aqui para um pouquinho depois, né, entender que perguntas vocês fizeram, que outras vocês precisam fazer, né, se surgiu ou não, inspirações, a partir dos feedbacks, então, tudo isso me ajuda a entender esse processo, que é o processo posterior, a minha construção de protótipo, que é etapa de teste, tá, eu trouxe aqui, um linkzinho, eu tinha planejado para a gente, quem quisesse conhecer, pelo, eu fiz uma planilhinha no Miro, para que a gente pudesse mexer e tal, né, dar uma, dar uma, uma mexida nisso e tal, mas, como eu fiquei, né, de repente, com receio da gente não conseguir, Miro é assim, tipo, entrou 20 pessoas, 10 pessoas, ele já começa a dar uma estravada louca, então, fica mais difícil, mas eu queria mostrar para vocês, esse, deixa eu ver se eu só, acho que não dá, deixa eu ver se eu, não sei se vocês conseguem ver, não sei se está tão legal, mas para quem, quem conseguir baixar, aqui, eu fiz um, um canvasinho de MVP, para que, essa etapa de planejamento, planejamento, ah, não acredito, não foi, não foi, deixa eu ver aqui, abriu não, o drive? então, peraí, aqui abriu, é que eu, fiz o encurtadorzinho do link, mas deixa eu mandar o link, deixa eu mandar o link, o link completo, né, talvez ajude aí, só um segundo, eu fui, querendo encurtar o link, aí ele abre o bitly, para poder, né, o bitly, para poder, não está, mas quem conseguiu, abriu aí, Júlio? abriu, né, então o que é que eu fiz, gente, aqui está em PDF, depois quem quiser, eu tenho uma versão dele, no Miro, eu muntei no Miro e tal, salvei em PDF, mas aqui, é para dar uma ajuda para vocês, na hora de planejar, certo? Então, o que é que a gente quer aqui? A gente quer ajudar no processo, é, de planejamento, tá? Então, quando eu falo do meu processo de planejamento, o que é que eu quero aqui? Primeiro, eu quero que vocês tenham uma visão inicial, né, do MVP, tá? Então, nessa visão do MVP, vocês vão, né, colocar nos post-itzinhos aí, e aí você coloca, qual é a minha proposta, né, o que é que eu quero validar com isso, né, qual é a minha ideia? Então, eu vou lá no post-it e coloco, ah, eu quero validar se alguém compraria um tênis na internet, moça, não é isso aí, né, ou eu quero, de repente, verificar se alguém baixaria um aplicativo para saber onde tem pailada, eu quero jogar bola, será que alguém se interessaria por isso? Esse pode ser uma das minhas propostas, né, aí eu vou entender também quem são as pessoas, né, as personas, né, quem são essas pessoas, para quem se destina? Esse é um etapa também importante do planejamento, né, o que, para quem, né, aí eu vou tentar entender quais são as jornadas, né, que o MVP, ele precisa fazer, né, que o meu protótipo, ele vai precisar fazer, né, o que é que eu consigo melhorar ou não a partir daquilo que eu estou imaginando ser algo interessante. Aí eu posso também pensar nas funcionalidades que eu vou estar testando, né, que funcionalidades são essas? se é a funcionalidade da marcação de pailada, então é interessante que eu tenha, né, na visão de usuário, o dia, né, se eu tenho, de repente, uma geolocalização para onde é que está tendo, né, mais próximo da minha casa, né, e por aí vai. Os resultados esperados, né, o que é que eu quero aprender nesse teste, né, com esse protótipo, então eu quero aprender se as pessoas usariam, se elas baixariam, então o que é que eu quero aprender, e como eu falei, tem que ter métricas, né, então as métricas que vão me avaliar, né, que vão me ajudar a avaliar, se aquilo que eu conseguir de resultado faz sentido, e como é que esses resultados estão crescendo. Eu posso também colocar os custos associados, tá, o meu processo, né, de desenvolvimento desse MVP, e um cronograma, para desenvolvimento. E aí, basicamente, gente, é um canvas inicial de planejamento, tipo, eu tenho uma ideia, né, lá do meu projeto, eu quero construir um MVP a partir disso, a partir do meu projeto de pesquisa, eu posso começar a estruturar esses pontos iniciais, para ir meio que formatando um plano, para começar, do que eu vou desenvolver, certo, mas eu recomendo fortemente, para que quem deseja, né, aprimorar, dá uma lida no livro do Jack Knapp, tem uma etapa, que é a etapa, são cinco etapas, né, então, tem a etapa de imersão no problema, tem a etapa de esboço, que é a etapa que você vai ver soluções, e buscar inspirar, aí tem a etapa de decisão, você vai decidir o que você vai prototipar, a etapa de protótipo e teste, é também um modelo muito legal, para quem quer, dar aquela, né, está na inércia, quer dar aquela estartada, assim, em projetos, esse modelo é muito bacana, conheçam, tá, o livro do Jack Knapp, Design Sprint, deixa eu ver, Júlio aqui perguntou, como eu faço um produto, a partir de um protótipo que eu tenho, sinceramente, eu fiquei na dúvida, sobre o que o aluno via como produto, então, perguntei, se ele já tinha encontrado alguém, para comprar, o que ele queria vender, é, essa é uma boa, viu, Júlio, como é que eu faço um produto, né, a partir de um protótipo, bicho, se você tem um protótipo, o que é que eu posso, eu posso ir, elevando o nível, né, de fidelidade, do meu protótipo, então, se era um protótipo mock-up, e eu testei, validei, foi massa, agora eu vou começar a desenvolver código dele, né, e aí as pessoas estão validando e tal, beleza, massa, até chegar em produto, é quando eu, de fato, tô com alguém que diga assim, ponto, eu pagaria por isso, ele virou a chave, às vezes ele nem percebeu, né, então, a virada de chave, é realmente encontrar alguém, que queira comprar, né, então, essa talvez seja um momento mais, é, agora sim, né, agora virou produto, não quer dizer que esse produto, ele não vai ainda continuar em processos de aprimoramento, mas o que você já entrega, já tem valor pra alguém, do ponto de vista de, alguém pagar por isso, eu tive um, há alguns anos, faz tempo, é, tinha um pré-incubado, é, que ele foi pro cachorro quente, e ele ficou horrorizado com a taxa que o iFood cobrava daquele cachorro quente, né, pra fazer, enfim, pra que o cachorro quente ele estivesse lá no iFood, e aí ele disse, não, isso aqui é muito alto, isso, e aí ele fez, não, vou fazer uma coisa aqui, pra tentar fazer com que eles saiam, né, dessa, né, desse, nesse modelo, que é um modelo que tem uma alta taxa, né, né, de retenção aí, né, apesar de ter um banco de clientes gigantescos, mas é 25, 24, 26%, que mais ou menos o iFood pega daquele pedido, e aí eu vou começar a fazer algo paralelo, aí ele fez, foi prototipar, aí ele prototipou assim, olha, você vai vender agora no WhatsApp, aí o cara disse, ah, não funciona, porque eu recebo o pedido, e aí é uma confusão, porque o cliente não detalha as informações, ele fez, não, peraí, então ele já viu que era um problema desse formato, então o que ele fez? Ele criou, dentro do, né, na mensagem automática do WhatsApp, pra pedido, o pedido, quando o cliente entrava em contato pelo WhatsApp, direcionava pra uma página responsiva, e lá ele tinha o cardápio, que ele fazia todas as escolhas, certo? Quando ele fazia todas as escolhas, que ele finalizava, ele gerava pra, pra, pra o restaurante, né, enfim, o pedido do cliente de forma organizada, né, pedido, observações com entrega, e ele não tinha pagamento, e aí ele começou, e ele começou a fechar alguns clientes, e os clientes começaram a pagar, então, ó, ele já saiu do protótipo, pra produto, só que ele gerou um aprimoramento, porque depois os clientes começaram a dizer assim, ah, mas peraí, ainda tá chato, porque os clientes começam a dizer assim, eu não posso pagar pela plataforma, né, porque eu tenho que, eu só tenho duas maquininhas de cartão, então o entregador sai, leva uma, eu só fico com uma, descarrega, né, e aí tem todo aquele problema, aí ele diz assim, ah, tudo bem, agora eu vou pegar uma gator de pagamento, e vou incluir, e aí ele incluiu uma nova feature, na solução dele, e aí ele tinha um pacote, né, para clientes, que só tinham, tipo, o cardápio com o pedido online, e ele tinha um outro pacote, que ele comercializava, com o gator de pagamento integrado, então isso, gente, é esse processo, ele não saiu, como eu já tive também, pré-incubados, que ele chegou pra mim, certo, com todo o sistema desenvolvido, com o gator de pagamento, e toda reunião que eu tinha com ele, eu fazia fulano, quando é que você vai conversar com um cliente? Aí ele dizia, Iris, olha, já integrei cartão de crédito, agora eu vou integrar a transferência, não sei o que, para ele ter um, para que ele tenha, inclusive, um controle financeiro da empresa dele, era tipo marketplace, para serviços de casamento, aí eu dizia assim, fulano, tu já conversou com quantos noivos, pessoas que estão planejando casamento, com quantos fornecedores de serviço, de casamento, você já conversou, zero, eu fiz, então por que tu está preocupado, com o gator de pagamento, que agora tu já integrou, e agora tu quer fazer transferência, não, eles, porque é importante, eu fiz, não, é importante validar, se eles precisarem disso, se isso for uma necessidade, ela vai surgir, e aí você deixa para incluir, num processo de validação, tipo assim, ah não, agora eles querem pagar pela plataforma, você inclui o pagamento pela plataforma, mas até agora você tem que pensar em validar o problema, as pessoas planejariam e contratariam serviços, para casamento, no marketplace, nesse marketplace, os fornecedores estariam nesse marketplace, isso é o que você precisa validar hoje, gator de pagamento pode ser depois, então assim, tem que ser depois, não é agora, porque se você não valida isso, não faz sentido você dizer que tua plataforma faz transferência, ou você pode pagar por cartão de crédito nela, entendem? Não faz sentido isso agora, primeiro, o core, o que é importante, depois, aí sim, aquilo que pode, vir de adicional no teu processo, no teu, como um outro elemento, de valor para o teu produto, tá? Júlio, eu acho que o ponto em questão é que ele ainda não tinha pensado na venda, provavelmente, e aí ele estava meio que naquela, preciso me preparar para vender, mas ele poderia inclusive já estar meio que organizado, com relação a isso, do ponto de vista de produto, talvez ainda precisando pensar em questões, se ele já tem o CNPJ, de questões como empresa, como é que ele geraria nota fiscal, essas coisas, como é que funcionaria essa parte, talvez ele tivesse mais dúvidas nesse sentido, né? Ele estava querendo aprimorar o produto, para ficar mais com cara de loja de eletrônicos, é, aí vai, aí tem dois entendimentos, se ele já fez uma validação boa, com aqueles early adopters, né? Se ele já fez uma validação boa disso aí, provavelmente, ele precisa aprimorar para que realmente dê essa roupagem, né? Se ele não fez, poxa, tem early adopters que adora essa cara de produto meio beta, ainda, né? De testar isso aí, então é aproveitar o momento de teste, e deixar para aprimorar com os feedbacks, eu acho que é por aí, acho que seria por aí, tá? gente, era isso, queria abrir, se alguém tem alguma dúvida, a ideia, se depois vocês quiserem o link do Miro, quem, né, pode, pode pedir para ele, ou pode mandar mensagem no meu e-mail também, e aí podem me mandar, e aí eu mando o link do Miro para vocês, que dá para mexer por lá, né? Pelo menos vocês terem essa grade, né, de como é que vocês podem montar aquilo ali, com os post-itizinhos e tal, acho que, que dá para, dá para, organizar por aí, beleza? Claro, aqui é um, aqui é pouco tempo, né, gente? Então, tipo assim, não dá para a gente aprofundar, mas já me coloco aí à disposição, né, para que, para que quem tenha alguma outra dúvida, pode estar entrando em contato comigo, é, e é isso, agradecer, mais uma vez, pelo convite, dizer que a, o nosso parque metrópole, nossa incubadora, está de braços abertos aí, então, seus alunos, e o Júlio, tiver dúvida, quiser encaminhar para a gente conversar, dar maiores orientações com relação a isso, pode contar com a gente também, tá, Joia? Bom, obrigado aí, Iris, de nada, essa primeira palestra aí, uma hora passa rápido demais, né? A gente vai dar um tempinho agora, Iris, para você beber uma alunha, que eu sei que vai continuar agora a próxima parte, que vai ser uma oficina de pitch, então, eu já deixo aí para o pessoal que está no YouTube, já colocar aqui, suas dúvidas, se tiver alguma dúvida ainda sobre essa palestra, no início da próxima, a Iris pode tirar, né, Iris? Sim, claro, claro. E a gente vai para a próxima, que é uma oficina de pitch, também vai ser com a professora Iris, daqui a pouco, nesse mesmo canal, inclusive, a transmissão vai ficar aqui ainda, a gente vai só deixar uns 10 minutinhos aqui, só um aviso, quem tiver inscrito, pode colocar o seu nome completo aqui, que a gente vai estar fazendo a validação das presenças, beleza? Beleza? Então, Iris, daqui a pouco a gente se encontra, até mais pessoal, alguns minutinhos aí. Tchau, gente, até já. Tchau. 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 Valeu, Iris. Obrigado. Bom, bom dia, pessoal. De novo. Vamos retornar agora à programação do Set Workshop, do primeiro dia, que é o dia de palestras. Vou retornar agora. A gente teve a primeira palestra com a professora Iris, do Innova, gostando um pouco sobre a criação de um projeto, de um MVP a partir de um projeto de pesquisa, falando sobre vários temas aí que vai ficar gravado aí eu queria verificar se tem algum comentário dúvida sobre esse ponto pelo que eu vejo eu fiquei no YouTube não aqui pelos comentários, ok? mas aí como agora a próxima palestra também da professora Iris vocês podem aproveitar e também trazer alguns questionamentos sobre a primeira palestra que ela pode retornar com esse ponto né Iris? agora vai ser a oficina de pitch que o Felipe Augusto já perguntou agora, agora é a oficina de pitch então vou convocar novamente agora a professora Iris para a sala Iris Oi gente, quanto tempo? Tomou uma água, tomou uma água Beleza, então Iris vai dar continuidade agora ao nosso evento de hoje agora focando aí na oficina de pitch lembrando que os projetos que vão ser apresentados amanhã no INPIT vão ser no formato de pitch, então por isso a importância dessa oficina, tanto para os para os pesquisadores e colaboradores do INPIT, como também para o público alvo aí, que é o público da universidade da academia, de empresas e todos os profissionais ligados dentro aí da DTI e as áreas correlacionadas, ok? Bom, Iris, fica à vontade novamente eu vou deixar por aqui até mais Até já, Ito, obrigada Então, gente, bora falar de pitch né? É, acho que em algum momento da vida a gente já fez oficialmente um pitch mas que se brincar a gente faz pitch quase todo dia né? Se a gente for apresentar nossos projetos se a gente for contar algo que aconteceu com a gente, né? No final de semana ou com a família a gente está necessariamente fazendo uma apresentação e pitch eu sempre falo que pitch é algo que a gente precisa aprender né? Para a nossa vida do ponto de vista mais amplo necessariamente em algum momento nós iremos nos deparar com essa situação de apresentar esse pitch seja da forma mais né? É... Startupeira, né? Então, no formato mais startup né? Mas apresentando uma ideia para o nosso chefe apresentando né? Um projeto para o nosso colega de trabalho né? Tentando convencer pessoas sobre algo que a gente gostaria de realizar então isso tudo pode estar relacionado a esse processo de criação de um pitch E aí, gente eu convido vocês para a gente refletir e aí aproveitar perguntar para a Filipe né? Que estava perguntando sobre a oficina Edson que chegou agora E aí, vocês já fizeram um pitch? Na vida de vocês formalmente assim, estruturado Quem é que já fez um pitch? Vocês estão se... Alguns podem estar se preparando para o pitch de amanhã né? Do NPIT aí Então vai estar aí se preparando para um pitch E o que danada é esse pitch, gente que a gente sempre fala né? A gente já ouviu poxa, trocentas coisas sobre pitch mas o que é esse pitch? E aí eu gosto de dizer que o pitch é essa apresentação né? Essa apresentação que eu tenho pitches que vão desde 30 segundos né? A gente vai ver que pitch é esse de 30 segundos a pitches de até 3, 5, 10 minutos Certo? Então assim esse pitch acho que acho que vai ficar melhor 3, 5 minutos 10 minutos né? Então esse é um pitch O pitch nada mais é né? Do que uma apresentação né? Que nós vamos fazer para chamar o interesse despertar o interesse de alguém sobre aquilo que a gente está entregando né? Então esse é o grande objetivo do pitch E quando a gente fala né? Sobre fazer um pitch né? De impacto né? O que é esse pitch de impacto? É aquele pitch que eu consigo né? Manter a minha audiência né? Eu consigo fazer com que as pessoas que estão ali né? Assistindo aquele pitch eles se mantenham atentos engajados né? No meu naquilo que eu estou convencendo sobre aquilo né? Que eu estou apresentando sobre aquilo E o pitch ele sempre tem um objetivo no final Ele sempre tem algo relacionado ao interesse aquilo que eu quero naquele pitch Então mais uma vez se lá no protótipo a gente estava falando sobre público né? Aqui a gente também vai falar sobre público Para qual público se destina o pitch que vocês estão fazendo Eu tenho que entender qual é esse público Imagine que é um pitch para uma banca de investidores O pitch de uma banca de investidores é diferente de um pitch por exemplo para uma apresentação para alguém entrar na sua equipe de trabalho ou para trazer um parceiro para o teu negócio Então eu preciso entender quem é o meu público para adequar o meu discurso e a minha argumentação para que aquelas pessoas elas consigam se engajar né? Naquele meu naquele meu discurso né? E que eu consiga ao final que é o que nós chamamos né? O que a gente quer no final? A gente quer o call to action né? Que tenha algo de ação que diga pronto agora a gente quer marcar uma reunião para te apresentar de forma detalhada a nossa tabela de investimento ou eu quero aí ó eu estou buscando um investimento de 300 mil por x% da empresa então o que é que eu quero no final com o meu pitch? Tá? Então ele sempre vai ter né? Um objetivo né? Ao final dele certo? É e basicamente essa eu vou mostrar para vocês uma estrutura que é uma estrutura base para o que a gente chama de pitch deck né? Para o básico que a gente precisa ter quando a gente vai apresentar projetos né? Projetos né? Seja num ambiente né? Mais acadêmico de startup também a gente pode estar modelando eu vou falar eu vou falar sobre esse pitch deck que é a versão sintética da coisa eu vou também mostrar outros elementos que dependendo do teu pitch eles podem ser incluídos certo? Então imagine que eu tenho um pitch de 5 minutos um pitch de 5 minutos é isso aí gente é problema solução modelo de negócio mercado diferenciais e equipe ponto pitch de 5 minutos é isso Outros elementos né? Adicionais a esses elementos eu devo estar colocando para pitches que tem um tempo de apresentação maior talvez 10 minutos então dá para trazer um pouco do histórico da empresa um pouco do histórico de como é que a ideia surgiu talvez um pouco de projeções financeiras então para um pitch que eu tenho um tempo maior de apresentação eu consigo trabalhar outros elementos mas basicamente esse seria o padrão que a gente tem então o problema o problema vai estar dentro dessa apresentação de pitch no processo de apresentação do que vocês identificaram como oportunidade então assim todo mundo aqui que está desenvolvendo um projeto desenvolveu um projeto porque visualizou uma oportunidade e essa oportunidade necessariamente ela está associada a algo que não está bem resolvido ou seja a um problema então eu vou demonstrar esse problema vou mostrar como eu entendi esse problema que problema é esse e associada a essa primeira etapa de apresentação de problema eu vou apresentar tá mas qual é a solução que eu entrego a minha proposta de valor aquilo que eu vou estar entregando para resolver esse problema olha o problema é esse a solução que nós temos é essa certo ai eles estão secos assim a gente depois vai falar um pouquinho sobre storytelling como é que a gente dá fluidez nessa história mas eu quero que vocês entendam num primeiro momento a estrutura então estrutura inicial problema solução modelo de negócio né como o Sr. Rivaldi diz né modelo de negócio é a forma como eu entrego e capturo o valor então como é que eu capturo o valor né do ponto de vista do meu modelo de negócio ai eles é um modelo por assinatura é um modelo de ads eu vou né a expectativa é ganhar com publicidade qual é o teu modelo a gente vai falar também mais sobre o modelo de negócio quem é o meu mercado poxa essa é uma etapa que muitos não fazem eu fico impressionada eu ainda assisti pitching das pessoas dizerem assim não a gente só tem a gente no mercado pô a gente é único gente eu já já vi pitch assim e é de doeu o coração porque dependendo do mercado que você atua você tem que olhar não somente pra quem é o teu concorrente direto mas eu também tenho que olhar quem são os teus concorrentes indiretos ou seja produtos substitutos então poxa meu mercado é entretenimento e eu tenho uma não sei uma lanchonete enfim da maneira de alimentação ramo de alimentação e aí eu vou olhar e vou olhar só pra quem tem lanchonete pra quem tem restaurante e eu tô olhando pro meu mercado de forma direta só quem quem tá competindo comigo no mesmo setor mas será que é só eles mesmo será que eu também não tenho que olhar pra outros de forma indireta seriam os meus concorrentes indiretos né então eu tenho que olhar também talvez pro bazinho pro teatro pro cinema porque eu tô ali a concorrência ali ela tá muito ela pode estar muito mais ligada ao entretenimento a diversão o passar o tempo e esses outros espaços promovem então eu tenho que também tá mapeando né claro aqui no pitch a gente não vai apresentar né os 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 indiretos né mas eu tenho que olhar pra uma proposta de acompanhamento mais elaborada de tentar monitorar o que é que tá sendo feito nesses outros espaços aqui eu olho poxa aqui eu tenho uma empresa que trabalha eu vou até mostrar um pitch pra vocês rapidinho da Blind Dog né então eu tenho um pitch da Blind Dog e a competição elas acabaram não falando diretamente na competição porque não não existe um dispositivo como esse não existe só existe Blind Dog o produto que mais que hoje resolve né que resolve o problema de clientes cegos é o bambolê e o bambolê não é necessariamente na mesma linha de produto da Blind Dog né é totalmente diferente mas eu tenho que apresentar qual é o meu mercado eu tenho que apresentar quais são os meus diferenciais tá se eu apresentei que eu tô aqui e que existem competidores eu acho isso lindo quando eu vejo o pitch que tem assim você empresa X empresa Y que competem no teu setor e aí eu listo né imaginei uma tabela eu tô listando aqui quais são as funcionalidades ou os atributos que aquele produto tem e eu dou check ou X naquilo que eu tenho e que os outros não tem cara isso é uma análise fantástica então você mostra que você compreendeu o mercado e você entende dentro daquela dentro daquele dentro daqueles atributos o que é que X tem o que Y tem o que você tem e aí você consegue mostrar os seus diferenciais outra etapa importante é a equipe a gente vai falar um pouco mais sobre equipe então mostrar a sua equipe que competência a sua equipe tem que elementos complementares essa equipe tem isso também pode ser de grande valor para o elemento final de pitch então a gente vai falar sobre isso com mais detalhes e aí um outro tipo de pitch que eu gosto de comentar não vai ser o caso de amanhã vocês vão ter um pouco mais de tempo mas esse é um pitch que é engraçado porque o nome dele é elevator pitch ele é um pitch de 30 segundos então esse elevator pitch ele tem como objetivo pegar o cara naquela saída sabe ele está descendo do palco ele está saindo do elevador ele está entrando no elevador e você tem 30 segundos para apresentar para ele a tua ideia a forma como você estruturou aquilo Iris mas 30 segundos não vai dar tempo para nada você precisa que ele discute 30 segundos e que você consiga expressar nesses 30 segundos elementos que são principais para aquela para aquele diálogo que é rápido para que qual é o objetivo aqui o call to action de um elevator pitch o que você quer no final você quer no final que ele diga massa gostei da tua ideia vamos marcar uma reunião eu quero conversar mais com você sobre isso aí você vai ganhar aqueles 5 ou 10 minutos numa reunião aqui você só tem o elemento pontual rápido para ele te escutar tá então esse essa estrutura do elevator pitch é essa estrutura então eu vou em 30 segundos eu vou dizer para cães cegos que precisam ou que sofrem né por não ter mais tanta mobilidade ou por estar se machucando né por não enxergar o blind dog né é um dispositivo que que consegue né que consegue monitorar não vou dizer monitorar mas que consegue evitar que o animal que o cão ele se colida no seu ambiente diferente do bambolê que é desconfortável que é pesado que o animal fica mais triste nós conseguimos entregar nós da blind dog conseguimos entregar autonomia liberdade flexibilidade para o cãozinho melhorando seu bem-estar isso é um bit de 30 segundos certo então basicamente a gente consegue fazer isso em 30 segundos tá e aí antes de falar do storytelling né eu não sei se a gente consegue compartilhar será que eu consigo compartilhar a tela ah mas não vou ter áudio né eu tô consegue compartilhar a tela assim mas ele vai com som acho que vai sim deixa eu ver aqui vocês me avisam se estão ouvindo aqui eita peraí peraí vocês conseguem ouvir ou não não né tá eu vou deixa eu remover aqui é tá sem áudio eu vou não consegue tá eu vou ver se eu consigo é como é que eu posso fazer isso eu vou tentar depois daqui a pouco a gente pensa mas esse eu vou eu vou mandar o link aqui no youtube esse é o link da da blind dog como é como foi a história da blind dog né a gente já comentou né sobre o que que se refere né a solução e eles foram para o share tank e levaram esse pitch vocês conseguem abrir aí você tá falando da apresentação do link não do linkzinho que eu mandei no chat tá dando para abrir perfeito então vamos 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 ver assim né depois eu só para a gente comentar então eles eu queria que vocês assistissem é dois minutinhos tá 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 conseguiram ver um minuto e trinta mais ou menos do início é o que eu queria falar né sobre essa essa apresentação né desse pitch de Luana e Natália da blind dog tá assistindo Clayton ótimo a gente a ideia é a gente fazer uma coisa mais dinâmica tá já que a oficina até para vocês irem pegando quem não tem experiência ainda com essa parte de pitch da gente tentando entender aqueles elementos certo que eu falei e que a gente encontre esses elementos nessas exposições de pitch né então ó ela começa a falar assim ó eu sou Luana sou a Natália né e nós né ela começa a falar que tem um cãozinho né que o cãozinho ficou cego e aí percebia isso que o cãozinho né ficava mais quietinho mais tristinho e tal e elas desenvolveram esse é o problema ó eu tô eu tô estruturando e apresentando o problema o problema é eu sou tutora né eu tenho um cãozinho que ficou cego esse cãozinho ele não tá mais né nas suas atividades porque acaba colidindo se machucando em casa e pra isso a gente criou né a blind dog que é um dispositivo então a blind dog é a solução né então ó falei do problema falei da solução o que que essa solução faz a solução ela permite que ao acoplada né na coleira do animal ele vai emitir um alerta vibratório né a partir do momento que ele vai se aproximando do obstáculo a vibração ela aumenta e aí com isso o cão ele aprende né que ali ele vai bater então ele para e ele volta então elas fizeram essa apresentação inicial e disseram por exemplo agora Maggie Maggie era uma cachorrinha né também ficou cega a tutora dela que mora lá em São Paulo comprou uma blind dog e a cachorrinha se adaptou super bem né e aí elas levaram Maggie pra demonstrar ao vivo ao vivo né no Shark Tank é o uso da blind dog né e aí a cachorrinha andava pelo estúdio que era um espaço que a cachorrinha não estava habituada né que não conhecia não estava habituada e ela conseguiu se desviar dos obstáculos e tal então eu comecei gente falar da experiência da blind dog relatando o problema o problema que essas pessoas vivenciavam isso é o que nós chamamos de um pitch mas que ele está associado ao que a gente chama de storytelling o que é um storytelling storytelling é contação de história é como eu conto uma história então quando eu falo né que meu cãozinho ficou cego e com isso ele foi ficando triste ele foi se colidindo e aí ele não tinha mais né a partir da brincadeira e tal eu estou contando uma história e por que isso é importante porque o que eu quero eu quero que a minha audiência ela engaje no meu na minha história no meu pitch eu quero que ela se interesse eu quero que ela se envolva e eu quero que ela sinta a dor que eu senti do problema que eu vivenciei então quando eu faço isso num pitch eu estou envolvendo aquele público para dentro da minha história e assim eu consigo um maior engajamento assim eu consigo trazer elementos né de de vivência né de poxa realmente cãozinho eu tive um cãozinho quando eu era criança ele ficou cego e foi assim né então assim tudo isso está sendo vivenciado e compartilhado então quando eu apresento a solução a solução ela vem para sanar aquela dor né aquela dor que alguém que eu conheço vive ou eu vivi estou vivendo ou vivi no passado e aí eu gero maior engajamento naquele meu pitch certo então isso é contação de história então tudo tudo que a gente vai fazer acaba sendo uma contação de história seja algo que aconteceu com a gente no passado ou algo que ou um projeto que a gente está desenvolvendo quem aqui já não teve que explicar seu trabalho em monografia sua sua dissertação e sua tese e todo mundo ficou assim né tipo meu Deus o que essa criatura está fazendo né então é contar uma história é contar uma história de como a gente de repente descobriu aquele problema de como a gente pesquisou sobre aquilo como a gente chegou naquela ou como o nosso objeto de pesquisa né está associado a isso então isso é contação de história ser storytelling e por que storytelling é importante né por que contar a história é importante né porque ele é um recurso riquíssimo gente contar a história é fazer com que haja esse envolvimento essa atenção porque eu estou contextualizando uma situação e nesse contexto eu consigo envolver as pessoas que ali estão então eu posso dentro da minha história criar personagens eu posso na minha história gerar emoção pra que naquele naquele momento em que as pessoas elas se identificam com aquilo e se eu gero emoção se eu gero história eu gero envolvimento é a gente tem uma empresa incubada chamada Wayaba não sei se vocês conhecem Wayaba eles desenvolveram uma solução pra é pra o auxílio de profissionais que trabalham com crianças autistas na área na parte de você registrar os trabalhos né de terapia ocupacional das coisas que eles fazem na metodologia ABA por que no passado a solução que existe é aquela solução do papel né então você apresenta para a criança né aquela atividade ela vai melhorando e você vai pontuando e isso é feito no papel é levado para o terapeuta da criança que a partir daqueles dados toma as decisões né ela tabula e aí ela toma as decisões sobre os próximos etapas existia e aí a Wayaba fez isso né ele desenvolveu uma solução que a profissional que ela está fazendo esses testes está fazendo esse acompanhamento ela registra certo ela registra as ações da criança o que ela consegue ou não fazer e aquilo automaticamente já está na terapeuta e você consegue né construir gráficos você consegue construir padrões né de 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 ação e tal e aí eu já deixo para vocês depois eu vou mandar o link aqui do nosso link a gente tem um pitch da Wayaba do nosso Conexão Metrópole lá na página do YouTube do Parque Metrópole tá eu vou mandar já já eu mando o link para vocês e aí vocês podem assistir esse pitch e foi engraçado a primeira vez que a CIS fez esse pitch eu disse a CIS a CIS não deu emoção não senti emoção tipo assim né me envolver eu acho que a gente tem que trazer emoção porque tua solução é muito boa cara ela tem que despertar essa vontade desse poxa se fosse meu filho eu queria isso eu queria que meu filho tivesse esse serviço né que eu conseguisse acompanhar dessa forma a gente tem que trazer emoção a gente tem que contar a tua história porque tua história é linda aí foi quando a gente parou e disse então vamos mudar e aí aí ele faz um aí a gente né validou outros formatos de pitch aí ele foi falar da história dele né que Miguel é uma criança de 5 anos Miguel é autista né e todo dia Miguel faz terapias e tal e tal e tal e era assim o passado o problema que se demorava para ter um resultado se demorava para o acompanhamento os pais não tinham acesso sobre a evolução que a criança tinha e tal e tal até que um dia né o Assis que é pai do Miguel ele desenvolveu a Ueaba ele criou a Ueaba cara isso ficou incrível gente gente olha a emoção tipo assim de você sentir que aquilo está fazendo a diferença na vida de alguém que você pode sim melhorar as condições de apoio né para o desenvolvimento daquela criança tipo assim eu não estou mudando a metodologia Ueaba eu estou melhorando a forma como eu gero informação com ela e se cada vez mais eu registro de forma rápida eu consigo fazer projeções eu consigo fazer análise melhor como terapeuta vai ser a minha ação em prol do desenvolvimento daquela criança então outra história entendem? então é esse envolvimento é essa é essa empolgação é essa noção que a gente tem que despertar entendem? então por isso que a gente usa o storytelling porque a gente quer envolver essas pessoas na nossa história é isso que nós queremos tá? storytelling é ótimo e por que a gente precisa contar histórias? porque a história ela tem um elemento lúdico não é só fantasia ela tem um elemento que nos ajuda a criar na nossa mente a vivência é daquilo então tem um tem um outro tem um outro pitch que eu tem dois pitches que eu gosto tem uma empresa que se chamava chama-se Listit esse menino ele fez um pitch no Share Tank né? o Davi Davi Braga depois vocês podem até pesquisar mas o pitch dele do Share Tank foi muito truncado eu já assisti um pitch dele na Campus Party o pitch dele foi incrível o Share Tank ele não foi bom né? mas o pitch que ele fez na Campus Party foi ótimo e era assim Listit sua lista você tem sua lista nós temos tudo não lembro exatamente o slogan e ele começa o pitch dele assim quem aqui o pitch quem aqui no final do ano recebe a lista escolar e entra em desespero você vai numa livraria numa papelaria tem uma parte do material não tem outra aí você vai em outro lugar pesquisa o preço tá mais caro aí você compra e tá faltando gente aí eu me sinto essa pessoa ele começa a fazer esse pitch eu começo a imaginar eu final de ano ou quando eu era criança que eu ia com minha mãe tipo livraria por livraria e achava um livro num canto achava o livro no outro aí o livro tava mais caro aí voltava aí tinha o papel no canto aí não tinha o papel no final era um monte de coisa que sempre faltava alguma coisa né então eu me vi vivendo isso quando eu era criança me vi quando eu vou procurar a lista de material do meu filho e aí ele fez pra isso pensando em resolver ou pensando em solucionar o problema dessas pessoas que precisam comprar material escolar nós criamos a listite eu falei do problema agora eu vou falar da solução então a listite é uma plataforma onde você tem como a sua lista tá lá disponível você tem como fazer cotação e adicionar aquilo que você quer comprar e a gente entrega na sua casa nossa os anjinhos cantam né tipo aquela coisa incrível consegui né tipo resolvi o meu problema então contar a história é fazer com que essas pessoas vivenciem aquela dor e elas se enxerguem naquela solução isso é contar a história tá Maria Aline Maria Aline comentou aqui deve ser uma emoção grande mesmo poder fazer diferença na vida de tanta criança ou é lindo Maria conhece esse projeto Oiaba lindo 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 conheça muito lindo e também de amenizar as frustrações de desenvolvimento é porque nós como pais eu que tenho um filho também digo a minha a minha luta é proporcionar pra ele um bom desenvolvimento né então é isso que a gente quer né e aí tentar amenizar isso sem dúvida é incrível viu pesquisem o Oiaba é lindo eu vou mandar já já eu mando o link do conexão pra vocês assistirem depois foi incrível esse bate papo então é assim que nós podemos contar histórias e aí eu trouxe pra vocês uma história que todo mundo conhece eles o que que isso aí tem a ver com pit tudo eles vão entender três porquinhos alguém não conhece a história dos três porquinhos todo mundo conhece né e o que que vocês ou quando criança ou contando essa história pra alguma criança qual a moral dessa história qual a moral dos três porquinhos né então a moral dos três porquinhos eu tenho três porquinhos tem um que só quer brincar o outro só quer dançar e o outro que gosta de trabalhar quem se dá bem é aquele que gosta de trabalhar que construiu uma casa forte os dois o lobo e assoprou né então quando a gente fala isso pra uma criança podia chegar pra uma criança e dizer assim olha se você se dedica se você se esforça vai dar certo ou é no trabalho que você consegue né com o esforço do trabalho que você consegue bons resultados falar isso pra uma criança não vai funcionar porque ela não vai entender mas se eu contar a história dos três porquinhos ela vai assimilar né o comportamento daquilo que não foi legal daquilo que é legal e aí é confuso olhar pra escola pra história dos três porquinhos como uma moral porque pode acontecer que você trabalhe muito dê duro e não funciona você pode nem trabalhar tanto mas você acertou e deu certo né então quando a gente fala de moral é algo muito confuso então eu prefiro que a gente entenda como uma tese qual é a tese né dos três porquinhos a tese é que se você se dedicar se você trabalhar a sua chance de dar certo vai ser melhor né você vai vai sair melhor então nosso pitch gente ele tem que ter uma tese tese essa tese é nosso elemento central da nossa história o pitch é uma história né então a tese é o nosso elemento central da nossa história então essa tese ela tem que estar pautada naquilo que eu estou defendendo as pessoas podem criticar as pessoas podem não concordar mas é a tese ela é a que vai ser base da minha história então se vocês estão fazendo um pitch de uma solução essa tese é aquilo aquela né tá no âmago da coisa que vocês acreditam que é aquilo que vai funcionar é aquilo que vai dar certo né mas eu preciso associar a minha tese uma fundamentação o que é a fundamentação a fundamentação é elementos de contexto que podem estar os dados nas pesquisas né secundárias né dados secundários nos gráficos comportamento naquilo que você fez né precisas primárias a fundamentação é tudo que você vai trazer de elementos que sustentam justificam a tua tese então eu tenho uma tese eu vou justificar a minha tese com o que? com dados né com informação e por outro lado eu tenho uma história a história é o elemento lúdico e é o elemento de construção de tudo isso é o elemento em que vai unir e dar vida a minha tese e a minha fundamentação certo? então esses três elementos precisam ser pensados né quando a gente fala de pitch Iris mas é meio complexo né é tão pouco tempo é mas a gente pode trazer de forma fluida esses elementos tá e vocês vão perceber que dá pra fazer certo? então pra começar né é sempre importante que a gente entenda e aí eu vou compartilhar com vocês deixa eu compartilhar com vocês vou compartilhar o link do Miro pra quem quiser vocês estão acessando pelo computador ou não? deixa eu ver deixa eu ver aqui eu vou compartilhar vou compartilhar o PDF certo? esse que eu compartilhei é o PDF certo? pra vocês observarem e eu vou compartilhar o link do Miro o Miro eu montei um dashboard também computador aí Julioto? então acho que você consegue mexer no Miro Miro ele tem algumas coisinhas que são meio chatas que a gente não consegue acessar com celular não permite tá? então eu mandei aqui o link do PDF também um link que eu montei eu fiz alguns elementos vocês vão entender esses elementos a gente vai vai conversar sobre eles deixa eu copiar aqui quem quiser dar uma sacada no Miro também pode conhecer aqui pelo Miro tá? então pra começar eu chamei esse esse canvas né? de canvas pitch telling canvas como é isso eu peguei os elementos de pitch eu peguei alguns elementos de storytelling e criei no modelo canvas pra que a gente conseguisse estruturar o nosso plano de execução do nosso do nosso pitch tá? então ele é baseado tanto na parte dos elementos fundamentais de um pitch como eu trouxe também elementos de construção de história pra que a gente consiga juntar as duas coisas e poder narrar isso certo? então quem quiser saber mais procurem Jornada do Herói Jornada do Herói tá? é uma é uma Joseph Campbell ele trouxe isso é um antropólogo né? que ele estudou e ele viu toda a narrativa né? dos heróis e aí na narrativa dos heróis ele identifica vários pontos que fazem com que os heróis eles passem por aquilo no processo de contação de história né? e aí pesquisem sobre Jornada do Herói eu trouxe alguns elementos aqui tá? então vamos lá então pra começar né? eu quero chamar a atenção do meu público né? então eu tanto posso aqui é um plus porque eu posso começar o meu pitch falando assim ó quem nunca né? se deparou com a situação de poxa faltou né? algo em casa eu preciso sair pra comprar então eu posso começar tentando chamar atenção tanto já envolvendo a pessoa no problema ou trazendo aquele aquela tese ou aquele elemento fundamental da minha do meu discurso né? isso aí é uma escolha individual tá? então eu posso chamar atenção já pra tentar deter a atenção das pessoas então ó Dropbox ele dá acesso a todos os seus arquivos em qualquer lugar isso é é o que a gente chama de frase tipo frase de efeito né? ele sintetiza né? a entrega de valor que aquela solução traz e aí você toma um susto né? poxa dá acesso a todos os meus arquivos em qualquer lugar e aí eu posso entrar pra um elemento problema pra dizer assim você já chegou pra apresentar né? o seu trabalho de final de curso a sua palestra e na hora que você colocou o seu pendrive no computador o pendrive não funcionou você já passou por uma situação de tentar abrir no seu e-mail e não conseguir e aí você vai relatando situações problemas que aquelas pessoas normalmente elas enfrentam né? naquela situação então aqui é o momento de explorar gente no seu pitch qual é o problema você tem que explorar qual é a dor né? do seu cliente quem enfrenta esse problema se eu olhar pra parte de nicho de mercado que nichos são esses que enfrentam esse problema e qual é o propósito né? que te motiva com aquilo então no caso de Maggie né? é o problema estava eu como tutora né? comecei a observar que o meu cãozinho estava cego e aí eu vi que ele né? já não estava mais interagindo não estava mais se levantando só ficava deitadinho porque toda vida que ele se levantava ele batia então eu conto a história de Maggie dentro do storytelling pra que todo mundo aqui se envolva com essa situação eu conto a história de Miguel como uma criança autista pra entender da necessidade de você proporcionar um desenvolvimento pra Miguel né? melhorar os aspectos relacionados ao desenvolvimento de Miguel então eu estou trazendo essas pessoas pra que elas sejam a nossa história pra contar como a gente compartilha né? essa história compartilhar essa história pra que a gente se envolva com esse problema então isso é a primeira etapa então lá no canvas que vocês receberam né? que vocês puderam baixar vocês vão observar que na parte superior a gente tem assim chamar a atenção e aqui tem vários elementos que eu coloquei que vocês podem dizer assim a eles peraí você não falou nada disso aqui é pra gente mapear quem é meu público lembra que a gente falou que pitch é pra público eu tenho que saber pra quem é então meu público apresentação de investidor poxa aqui eu tenho que falar sobre projeções aqui eu tenho que falar sobre resultados aqui eu tenho que falar sobre o que que eu quero captar de recurso por percentual da empresa né? então aqui eu tenho uma oportunidade de falar sobre isso então eu tenho que entender qual é o meu público e qual é o meu objetivo né? do lado a gente tem público e objetivo objetivo captar x reais por x por cento da empresa esse é o objetivo é o meu call to action lá no final aí vocês vão ver tempo de apresentação se é um pitch de três minutos ele tem que ser pensado pra três minutos se é um pitch de cinco ou de dez eu tenho que entender e ajustar pelo tempo tá? mensagem principal eu posso também tá aqui colocando qual é o foco que eu quero dar na minha mensagem principal né? do meu do meu do meu pitch que aqui gente pode ser por exemplo a mensagem principal Dropbox dá acesso a todos os seus arquivos Netflix assista séries tv filmes quando quiser onde quiser essa é a mensagem principal tá? então isso tá no nosso pra começar eu posso falar um tom dependendo do público eu posso ter um tom mais sério eu posso ter um tom que traga elementos mais de humor de brincadeira vai depender do público vai depender da mensagem e aí quando eu escolho o tom eu escolho a embalagem a embalagem é como é a minha apresentação ela vai ser uma apresentação mais divertida mais colorida né? como é que eu escolho os meus slides pra fazer né? a minha apresentação quando eu terminei eu disse nossa a embalagem da minha apresentação ficou tudo muito sério né? então tudo bem bem mais escuro né? eu acabei fazendo mas eu tenho apresentações mais animadas com gifs né? com piadas com coisas de humor depende do público depende do assunto tá? então essa é a embalagem e a emoção né? Maria falou né? Maria Aline falou que deve ser uma emoção grande mesmo né? fazer a diferença na vida de alguém imagina você assistir esse pitch que emoção você quer sentir? né? se eu vivenciei aquela se eu projetei na minha cabeça aquela dor né? daquela criança que demora pra ter um resultado e de repente aquilo pode melhorar a vida dela qual é a emoção que eu tenho no final? qual é a emoção que eu quero despertar com o meu pitch? que eu posso também mapear essa emoção e tudo isso gente vai ser base pra elaboração do nosso roteiro de pitch porque eu tenho que saber esses elementos pra poder montar um bom pitch tá? então se vocês olharem na parte né? eu tenho aqui o problema que é isso que a gente tá discutindo agora né? e a gente vai entrar pra próxima etapa que é a solução né? então problema né? a vida do empreendedor é resolver problemas né? quanto maior o problema maior o potencial que ele tem e com certeza quando a gente conta uma história a gente faz com que o nosso problema ele se apresente de uma forma mais clara né? mais de vivenciar tá? do que eu simplesmente falar ó as pessoas têm dificuldade né? de abrir arquivos e por isso elas precisam do Dropbox poxa talvez a gente nunca entenda isso mas eu contar a história que eu fui pra uma palestra que aconteceu isso comigo poxa peraí eu já me vi nessa situação ou nossa eu também posso passar por isso né? então é o que a gente quer despertar e aí após essa parte inicial a gente entra pra parte de solução então eu apresentei o problema agora eu vou dizer assim ó beleza vocês têm esse problema aqui agora nossa solução ela faz isso como é que a gente resolve esse problema? né? como é que a gente deixa vocês felizes? né? qual é o nosso diferencial? como é que a gente funciona? né? então aqui gente eu entro na etapa eu preciso demonstrar que eu identifiquei aquela dor aquele problema e que eu tenho uma solução pra ela por quê? porque ela funciona de tal forma então pra Maggie que tava lá né? quietinha que né? não brincava não se alimentava direito eu tenho uma blind dog que é um dispositivo acoplado à coleira do animal que faz com que o animal ele comece a voltar a se movimentar sem se colidir trazendo mais alegria né? parceria com o tutor e tudo mais então apresentei a solução certo? segundo ponto e aí dependendo do público gente eu vou ter um pitch mais técnico ou um pitch mais cliente mais uso mais assim pra 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 quem vai realmente usar ou se beneficiar daquele uso porque eu gosto de chamar atenção que às vezes a gente vai fazer um pitch e a gente tem o conhecimento técnico e eu não duvido que vocês tenham conhecimento técnico pelo contrário eu acho que vocês têm muito conhecimento técnico mas se vocês forem com essa carga de conhecimento técnico pra um pitch que o público em geral não conhece aquela terminologia não conhece como aquilo funciona ou às vezes aquilo nem é importante pra aquele momento toda aquela atenção que a gente conseguiu reter né do envolvê-los no problema a gente não vai conseguir mais aqui porque às vezes as pessoas vão perder o interesse ó nós construímos a partir de uma placa a gente utilizou tais e tais não sei o que e a gente usa tecnologia assim 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 tá mas mas o que qual é o valor que você entrega tá mas no final o que é que resolve né qual é o problema que você resolve né como é que você faz como é que você faz isso a solução ela não precisa estar puramente técnica ela pode trazer elementos né menos técnicos né e que descreva mais como você soluciona aquela dor entendem essa diferença agora peraí então você tá dizendo que a gente não pode ser técnico num público em geral que tá conhecendo sua solução não mas digamos que vocês fizeram a primeira apresentação pro gestor do negócio o gestor do negócio entendeu que aquela solução ela é importante e aquilo pode ajudar e agora vocês vão fazer uma uma apresentação pra equipe que vai tá trabalhando com vocês no processo de implementação isso precisa ser uma apresentação técnica o público é técnico eles precisam entender quais são as limitações tecnológicas que estrutura é essa que eles precisam ter pra receber a solução então necessariamente aqui eu preciso sim trazer mais elementos técnicos mas entendam que o público vai dizer qual o tom do discurso que eu vou apresentar beleza entendido então só pra vocês chamarem atenção pra isso e aí eu posso usar fotos posso usar telas posso usar vídeos né tudo que demonstra né esse processo ele pode estar sendo utilizado aqui beleza passo seguinte né quando a gente tá num pitch é interessante que a gente trabalhe e que a gente apresente o tamanho do meu mercado né então se é uma solução e eu tô no mercado pet né eu posso trazer né no mercado pet no mercado pet poxa quantos animais tem no Brasil aí eu tenho esses registros né mas quantos animais imaginando que o meu mercado ainda começa local quantos desses animais eu tenho no Rio Grande do Norte ou em Natal ou quantos desses animais são cegos aí né desce mais então assim eu preciso entender o tamanho do meu mercado num pitch principalmente num pitch de investimento pra tentar entender aspectos né que mostram potencial de desenvolvimento daquela solução né da inserção daquela solução no mercado tá no pitch da Blind Dog vocês forem assistir depois o final é é muito argumentado isso e ela traz elementos né é que doenças ela não tem o número de cães cegos mas o número de doenças né oculares de animais ela tem que levam a cegueira então isso também é um elemento né de informação importante sobre o tamanho de mercado tá e aí é importante que a gente entenda né esse tan sã e som né talvez não não seja não seja talvez tão interessante para amanhã mas entender qual é a demanda total possível do meu mercado então isso abrange tudo né é todo o meu mercado mas necessariamente eu não trabalho com todo o mercado né então quando eu olho para todo o mercado eu olho e digo assim tá mas dentro esse mercado eu tenho uma fatia desse mercado que é o sã né que é o mercado que tá alinhado ao meu modelo de negócio atual e aí dentro dele eu ainda tenho uma outra fatia né que é aqueles que dizem assim não ele tá dentro do meu mercado atual e ele tá apto né ele tem interesse de usar ou seja o early adopters né é muito difícil fazer essa pesquisa do tan e sun a gente ainda consegue o som ainda né digamos que eu tenho um percentual e normalmente eu vejo as startups né digamos que eu tenho um mercado de x clientes então eu tenho x menos do sun e aí é um percentual em cima desse digamos que a gente atinge 1% desse mercado então eu vejo muito esse share of market esse percentual em cima que seria o early adopters entendendo que na curva de adoção de tecnologia o early adopters ele tá ali na né a curva é uma curva normal o early adopters ele tá ali na fatia de 1,5 a 2% do mercado que são aqueles que são aqueles adotantes iniciais então eu pego mais ou menos de 1 a 2% pra dizer que dentro daquele mercado 1 ou 2% seria o meu mercado inicial né que eu posso tá atingindo tá então só pra vocês entenderem que vocês podem tá utilizando quando falar de mercado essas terminologias certo e aí a gente entra pra concorrentes e aí quando a gente entra em concorrentes eles mas ó 5 minutos de slide 5 minutos de pitch é um slide tá gente pra cada um desse ponto aí é um slide concorrentes aí já é aquele aquela tabela que a gente faz né com as os atributos vocês seus principais concorrentes o que ele tem o que eles não tem né e é muito legal mostrar quem são seus concorrentes né demonstrar quem são os players ou os principais players que trabalham com o seu mercado isso demonstra que você tem segurança né que você tá no mercado e que você conhece quem concorre com você quem são os players com você e que você conhece as limitações porque aqui é o momento que eu faço comparações né que eu entendo é o que que características eles são falhos e eu tenho como diferencial então aqui é o momento que a partir da análise dos concorrentes eu consigo demonstrar que diferenciais eu tenho também né então aqui pode ser um momento muito bom muito bom pra ser apresentado no seu pitch certo e vocês não caem naquela de dizer assim ah não nós somos únicos ninguém faz o que a gente faz até pode ser certo gente mas se a gente for procurar provavelmente alguém tá fazendo isso se a gente procurar bem alguém tá fazendo isso então não não se coloquem como esses seres únicos porque pode ser que isso não aconteça e aí se você de repente se coloca nessa posição e alguém da banca olha e diz assim não mas peraí startup tal empresa tal faz isso ou entrega parcialmente demonstra que você não fez um bom trabalho mapeando seus concorrentes então isso pode não ficar tão legal beleza então se liguem nisso se eu tenho tempo Iris aqui é plus tá histórico da empresa é tenho tempo tenho 10 minutos de pitch poxa dá pra falar dá pra falar quanto tempo eu tô no mercado dá pra falar quantos clientes eu tenho dá pra falar quanto eu cresci tanto do ponto de vista de número de clientes se eu tô tendo faturamento quanto meu meu faturamento cresceu nos últimos tempos se eu tenho um pitch de 3 minutos 5 minutos talvez eu não consiga encaixar certo a depender dos outros elementos que vocês irão apresentar talvez eu não consiga encaixar então esse é o esse é o curinda tá se tem tempo você pode falar um pouco do histórico ah Iris mas no caso nossa empresa nossa solução ela começou agora a gente não tem um histórico a gente não tem cliente né a gente não tem ainda faturamento como é que a gente vai apresentar isso né aí se vocês tem um projeto de pesquisa vocês podem falar um pouco desse histórico de como foi essa pesquisa das pesquisas que vocês fizeram você pode falar da validação que vocês fizeram ó a gente pesquisou com x pessoas a gente entrevistou a gente vivenciou com x pessoas isso então se é uma realidade vocês podem estar incorporando isso nesse processo agora de apresentação de histórico tá e aí eu entro pra o que a gente chama de modelo de negócio né que é sempre um ponto bem crucial quando a gente fala de apresentações de pitch que é como a gente vai ganhar dinheiro né então assim a gente pode ter várias né ops acabei passando aqui desculpa a gente pode ter maneiras né de remunerar é importante que a gente apresente quais são as principais né as mais promissoras né e se eu já tenho clientes quem são os meus clientes né aqui a gente sempre fala que não é o preço do teu produto que é o mais importante mas a tua capacidade de demonstrar crescimento né do quanto você tá crescendo se você já é uma empresa que tá vendendo tá se você ainda não é uma empresa que tá vendendo ou que você ainda não validou o teu modelo né de como você vai ganhar dinheiro aí eu só chamo atenção pra cuidado cuidado principalmente com publicidade né então tipo assim eu vejo ainda muita gente não a gente vai ganhar com publicidade gente ganhar com publicidade é difícil imagina que eu tenho um marketplace e aí eu quero ganhar com publicidade ganhar com publicidade é investir muito muito pra trazer gente muito então eu ganho com publicidade mas eu tenho que tá super 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 povoado aí faz sentido eu ganhar com eles entende porque realmente as pessoas não tem interesse de botar uma uma publicidade lá porque o público dela tá lá e ela vai ver mas se não gente cuidado tipo eu ainda nem tem ninguém na minha plataforma não a gente vai ganhar com publicidade isso não é a principal não é talvez não seja a melhor estratégia de receita pra vocês certo então assim pensem nisso eu sou a eu sou a que mais gosta do modelo plataforma e sou a que mais chama atenção do modelo plataforma é um modelo extremamente difícil pra povoar precisa de muito investimento então tem que ter bala na agulha pra isso tá um pitch obrigatoriamente precisa ser Júlia tá perguntando né vou até exibir aqui um pitch obrigatoriamente precisa ser voltado a empresas e modelos de negócio existe algum modelo de pitch para trabalhos científicos e acadêmicos boa pergunta pergunto porque pois é sempre uma pergunta quando propomos pros alunos que façam uma apresentação no formato de pitch uma vez que o material é contaminado pelos jargões de startups é vamos lá mais uma vez né vou eu não conheço Júlio assim se existe um um modelo de pitch pra trabalhos científicos e acadêmicos se existe já um modelo não conheço se existe um modelo específico certo mas o que normalmente eu faço quando eu quando eu eu como docente né que proponho uma apresentação né de um modelo de pitch eu adequo eu posso até depois mandar pra você eu adequo pra o tipo da disciplina o que o que é interessante aqui é entender que eu tenho marcos a serem apresentados né eu tenho um template pra ser apresentado aqui né eu tenho um modelinho então eu posso eu posso remodelar como eu remodelaria pra um modelo acadêmico e científico então eu tenho etapas que são principais da pesquisa científica né então eu tenho o problema de pesquisa né eu tenho o objetivo né geral específico eu tenho fundamentação teórica se a gente for ver isso é o modelo né fundamentação teórica eu tenho metodologia aí na metodologia eu vou trabalhar né aspectos de coleta de dados análise de dados população em amostra né e principais resultados então imagine que isso é um pitch entende eu posso montar um template pra dizer ó aqui na problemática você vai levantar né os principais autores e as principais limitações de pesquisa que esses autores trazem que justifique porque você quer fazer a pesquisa nesse campo eu tô problematizando eu tô eu tô apresentando uma problemática né se aí eu faço e aí no meu pitch acadêmico né eu tenho uma uma justificativa pra escolha né eu tô na problemática aí eu vou ter referencial teórico e aí no referencial teórico eu posso ter né no meu pitch de referencial teórico o aluno que vai dizer assim ó no referencial teórico se é um plano ainda ele vai dizer ó a ideia é pesquisar autores tal, 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 tal porque essas são referências frente ao assunto que eu tô estudando se ele já estudou aí ó nós estudamos tal, 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 tal e as contribuições foram essas entende metodologia da mesma forma resultados principais e as considerações finais isso é um formato de pitch né a gente não precisa assim é ficar é nesses jargões né nessa questão do pitch porque tá associado a a startup negócios na verdade a gente tá sistematizando um processo de apresentação né o pitch ele faz isso então normalmente né pros meus alunos até quando não é disponível de empreendedorismo e tal eu monto uma sugestão aí é sugestivo de como seria e o tempo que eles precisam pra fazer isso então meio que fica demarcado o que é que eles precisam e qual é o objetivo de cada de cada assunto desse que vai ser apresentado não sei se eu fui clara Júlio mas realmente eu não eu não eu não conheço modelo de pitch pra trabalho acadêmico mas a gente pode até depois conversar com isso eu tenho algumas ideias de modelo de pitch por exemplo quero convencer o meu orientador que aquela minha pesquisa faz sentido a gente tem como montar um pitch pra isso dá pra montar dá pra ele fundamentar argumentos que fazem sentido o orientador dele dizer assim é beleza vamos pesquisar sobre isso dá pra fazer dá pra fazer e fica legal tá então só voltando a parte de modelo cuidado com os modelos publicidade tá então a gente tem modelos de assinatura comissão o freemium né que é bem famoso então eu entrego uma parte grátis e os outros só pagando né venda direta e mensalidade então esses seriam os principais modelos aí os tipos de receita que nós temos certo exatamente né fazermos é exatamente um profile do pitch é mais ou menos isso e aí gente esse é mais um plus né então se eu tenho informações financeiras de projeções massa vai ser incrível colocar se tá no comecinho provavelmente não vou ter né e se for trabalhar acadêmico aí talvez as informações de projeções que aqui podem estar se você for trabalhar com algumas algumas alguma pesquisa que envolva recursos de aquisição né pra parte de sei lá impressão 3D a parte de eletrônica então você pode colocar de repente isso como custos e aí apresentar nesse sentido tá mas no geral aqui é pra pra projetos mais avançados que já tem projeções e aí eles conseguem ter mais métricas né se eu tenho mais tempo eu tenho mais métricas então eu tenho métricas como o CAC né aqui só pra conhecimento geral tá gente CAC que é o custo de aquisição de cliente quanto custa pra botar um cliente dentro da minha plataforma poxa vocês que tem tipo alguém tem um startup tá faturando tem investe pra trazer gente pra cá né pode nem tá faturando ainda ele sabe qual é o CAC dele ele precisa saber quanto custa um cliente pra ele porque é assim que ele toma decisões sobre campanhas assim que ele toma decisões sobre como trazer o que é perder um cliente né e uma outra coisa que é muito legal assim como métrica esse aprendizado pra vida né que é esse LTV Lifetime Value né que é o tempo de vida que um cliente ele fica na tua plataforma tem cliente que entra na plataforma passa três meses eu entrei no Netflix até hoje eu tô no Netflix então lá o LTV do Netflix é altíssimo as pessoas entram numa plataforma de streaming e ficam muito tempo em média então eles tem um LTV alto certo então isso é mais ou menos o tempo que o usuário ele fica na tua plataforma tá então aqui é para plus certo para plus e aí o outro tem outro ponto importantíssimo para o pitch para a banhão também é quem são vocês né quem é esse time que tá desenvolvendo essa solução né que tá propondo essa solução quem é esse time que competências esse time tem e eu até digo eu posso até compartilhar ó a gente deveria né ter tal competência a gente tá trabalhando pra desenvolver tal competência isso não é um problema você também não precisa tá aqui dizendo assim ah a gente é bom em tudo né não a gente tem ó a gente tem essas competências mas a gente entende que a gente precisa de tal competência então a gente tá num processo de capacitação de uma pessoa do time ou a gente tá trazendo uma pessoa do time que tem essa visão tem essa expertise então demonstra que você sabe o que você tem e você sabe onde você quer chegar e as competências que você precisa pro teu time certo então isso dá uma um ar de comprometimento dá um ar de eu sei o que eu tô fazendo então apresentem seu time apresentem o que cada um faz qual é o papel de cada um e como esses papéis se complementam tá essa é a mensagem principal do que a gente tem aqui quando a gente fala de equipe né Rafael tá perguntando se o time for de uma pessoa seria visto de maneira negativa Rafael dependendo aí tudo depende né do público se é o teu público de pitch é um pitch pra investidor eu suponho que não vai ser tão legal porque vão ver que poxa você só tem uma pessoa você vai fazer tudo tipo como é que você vai crescer entende pode ser bastante questionado né essa essa parte tipo alguém tem que cuidar assim se a gente for dividir da forma mais simples possível alguém tem que tomar conta da tecnologia né olhar pra essa parte alguém tem que pensar em gestão em mercado em vendas e aí quem vai fazer isso você vai fazer tudo só então assim é um ponto negativo se você não se você achar que você resolve tudo sozinho aí isso pode ser negativo mas se você achar que você trouxe a ideia desenvolveu mas tá num processo de trazer pessoas pra aquelas áreas né que não são sua competência pra agregar valor posso dizer que minimiza um pouco o efeito tá mas é um ponto sim que precisa ser ser visto uma pessoa só é um pouco comprometedor assim fica meio né até porque você não tem nem com quem discutir então isso né não é tão legal né vamos questionar vamos questionar a gente já teve projetos lá na incubadora que só tinha uma pessoa e meu amigo o bicho desenrolava desenrolava muito mas tem essas resistências ah não quero ninguém prefiro contratar não sei o que e aí de repente quando você começa a crescer aí é insustentável insustentável tá se manter assim né nesse formato tá e aí o final final é o que a gente quer com aquilo né o nosso call to action é o que eu espero com esse pitch né então é sempre nos chamam pra uma ação né então se é uma se é uma apresentação como a de amanhã poxa o call to action é que vocês possam talvez se integrar a um laboratório ou desenvolver aquela solução até mesmo buscar parcerias com professores né pode ter esse sentido se é investimento se é um pitch pra investidor eu posso estar falando claramente que é né é a oportunidade de você estar dizendo que você está né buscando x de recurso por x percentual da empresa então o que é que eu espero espero investimento ah eu espero espero network pra que a minha startup seja levada para potenciais clientes já vi pitch assim ó eu estou apresentando pro pitch o que é que você quer eu fiz ó eu quero que você me ajude com indicações né ou o call to action pode ser ó o que é que eu estou buscando nesse pitch mentoria eu quero mentoria eu sei que eu ainda estou verde eu sei que eu estou né eu estou ainda num processo de construção o que é que eu quero eu quero uma mentoria eu quero buscar alguém que me dê orientação sobre meu projeto e aí eu posso estar fazendo esse call to action nesse sentido do que se espera né o que é que o que é que pode ser ser feito né nesse sentido e aí o final é como é que né o que é que eu posso deixar de gostinho de quero mais né tipo assim olha o que é que a gente pode fazer para um próximo encontro deixar o público mais interessado saber mais sobre né então isso são são elementos que a gente também pode estar finalizando no nosso pitch tá eu queria mostrar né a gente tá no vamos praticar eu acabei colocando para vocês é deixa eu compartilhar com vocês é o pdf deixa eu compartilhar o pdf só para mostrar é é Júlia é exatamente isso o exército de um homem só né deixa eu mostrar ai vai ficar tão ruim como é que a gente amplia esse negócio deixa eu ver aqui não tá não é tão legal né mas tá deixa eu comentar eu comentei sobre se vocês vocês baixaram né então vocês viram que tem esses elementos né os oito os oito elementos esses elementos são como é um canvas é trazer visualização o que que a gente quer aqui que vocês não tenham aquela sensação de abrir um slide branco e ficar ai meu deus o que eu vou botar né aqui se dá um norte de como você começar e mencionar todos esses pontos se vocês observarem eu tenho dois blocos né eu tenho esse bloco com essas oito caixinhas em cima e eu tenho esses quatro últimos blocos aqui né que tem contexto desafio solução e fechamento aqui é assim olha eu quero eu peguei qual é o meu problema certo lá em cima eu identifiquei qual é o meu problema aqui eu vou colocar frases uma tese que argumente o contexto que o meu problema tá inserido certo e aí eu posso na parte de baixo incluir fundamentação que corrobore com aquela minha tese estão entendendo isso é pra construir o que discurso discurso pro pitch tá isso é contando uma história desafio falei do contexto ah é no Brasil faltam em média não x pessoas no Brasil ficam sem conseguir fazer uma cirurgia por falta de sangue no banco de sangue certo isso é um contexto e eu tô levando argumentos tantos porcento tantas pessoas deixaram de fazer cirurgia tantas pessoas morreram por falta de sangue tudo no elemento nosso desafio ah nosso desafio né é proporcionar que ao aumento doadores de sangue então eu demonstro no Brasil nos últimos três anos subiu de tantos porcento a tantos porcento o número de doadores é muito é muito baixo ainda então eu tô criando eu tenho uma tese do desafio que a gente tem eu tenho argumentos que sustentam essa tese aí eu vou pra solução 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 para isso para melhorar né para resolver ou para amenizar diminuir esse problema nós criamos o é a sei lá dois sangue criei agora né dois sangue o dois sangue é essa solução que permite a eu ia dizer match mas não é isso mas que permite fazer um trabalho mais intenso com os doadores de sangue né com potenciais doadores para tentar aí eu tenho meu cadastro antes né antes de ir lá para o espaço que doa sangue preenche um monte de coisa passa não sei por quanta gente eu já posso fazer isso antecipadamente para ganhar tempo blood hero gostei Júlio adorei esse nome e aí ó tô dando a solução por que essa solução é importante porque ela permite antecipar alguns processos permite manter um cadastro ativo quando eu tô apta a doar sangue ele me notifica ó você já pode fazer uma nova doação que tal agendar né ou às vezes até disponibilizar tipo ah você não tem como ir né transporte aí de repente a prefeitura o governo tem um programa que ajuda a levar essas pessoas para o espaço de doação para poder doarem sangue então eu consigo agendar de repente um carro que consiga levar você para doar sangue entende? e aí ó tô mostrando a solução e o fechamento seja você um doador venha fazer parte né do blood hero salve uma vida seu sangue pode salvar a vida de alguém nananã pronto isso aqui gente são argumentos que vão me ajudar a dar fluidez a minha história e aí eu posso trazer elementos de equipe modelos de negócio entenderam qual é a sacada? tentar trazer essas nuances de história quando a gente tem a experiência de fazer esse planejamento antes gente é incrível vocês sentam para fazer a apresentação em si os slides ela flui assim rapidinho certo? quando a gente para que abre o powerpoint branco gente o branco dá até no juízo da gente então fica assim meu Deus e agora por onde eu começo? então essa seria uma forma de trazer para vocês o por onde começar de um jeito que estruture melhor as ideias de vocês e vocês consigam caminhar mais rapidamente para esse processo de refino enfim construção dessa apresentação desse pitch e aí gente o mais importante de tudo ensaiem ensaiem pitch é ensaio vão para a frente do espelho peça para o amigo gravar liga grava no computador apresenta para você mesmo eu tenho um né eu tenho eu tenho um problema com né não sei o que né não sei o que eu tenho esse problema de vida então assim sempre que eu vou apresentar algo eu tenho que ficar me policiando né 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 então assim se assistir é uma coisa incrível então tentem se assistir né se assistir repete a apresentação anota aqueles tics que você tem vícios de linguagem tics no cabelo tenta observar isso não consegue fazer tipo eu tenho um problema eu não conseguia me ver né então normalmente alguém assistia para mim e dizia né porque eu ficava com vergonha hoje eu não tenho mais tanta vergonha não mas aí faz esses né essa análise da sua apresentação sem dúvida você vai aprimorando e é treino então é treino testar exercitar repetir melhorar marcar tempo se ver então essa é a base para um bom pitch tá então deixa eu ver aqui se a Júlia colocou aqui liga algum material ou disciplina que ajude o pessoal a fazer avaliação de custo ou precificação de software soluções de software e precificação não não sei Júlia se a gente tem nas disciplinas algum aspecto que traga esses elementos sabe de avaliação de custo eu tenho eu tive uma disciplina semestre passado que foi estudo de mercado e aí os meus alunos de estudo de mercado fizeram esse estudo de mercado com os alunos da disciplina de professora Giza que era de projeto de inovação tecnológica para avaliar mercado para avaliar para entender isso a gente não pegou essa parte de avaliação de custo e precificação de software certo a gente pegou mais como eram eram projetos iniciais assim a gente não entrou para essa parte de custo e precificação mas talvez fosse algo que a gente pudesse pensar nisso tá né juntando por exemplo esses elementos com o elemento talvez de uma disciplina de software sabe e aí a gente tivesse uma unidade lá que trabalhasse só custo e precificação entendeu mas hoje eu não conheço eu posso até depois perguntar né para a EGE se tem algo nas disciplinas que eles pegam essa parte de custo e precificação particularmente não conheço Júlio hoje não conheço certo mas é uma temática importantíssima tá ou de repente até de projetos também poderia né trazer essa parte de avaliação e precificação né projeto de software mas não sei se tem essa parte de custo mas poderia estar entrando beleza gente já coloquei minha meu e-mail né tô à disposição aí é pitch como eu digo pitch pode ser de dois minutos três minutos dez minutos né eu faço aula de pitch de uma hora duas horas já dei três horas de aula de pitch então assim tem muita coisa para a gente fazer certo então espero que aqui tenha sido esse momento mais inicial momento também de tentar mostrar para vocês esses principais pontos para estar ajudando nesse momento e qualquer coisa tá à disposição né tá aí meu e-mail né fiquem à vontade falei muito Heitor não fala aí muito né você treinou treinei meu pitch meu pitch bom obrigado aí Iris novamente da participação aí do nosso evento acho que contribuiu bastante para o pessoal aí tanto quem vai apresentar mesmo como não quem não vai apresentar né para fazer uma apresentação futura eu acho que essa integração aí com como o Júlio falou com outros professores para a gente pensar numa forma de usar o modelo do pitch para a apresentação de projetos seja de pesquisa base ou pesquisa aplicada mesmo eu acho que a gente tem que pensar nessa forma aí para dar uma levantada na questão da pesquisa científica da universidade e até uma apresentação para o meio acadêmico também o meio industrial acho que talvez seja é isso que a gente quer nesse workshop dessa edição espero ter ajudado espero que vocês tenham gostado aí desses pontos aí que a gente está montando já um pitch aqui de um projeto meu olha aí olha aí vamos ensaiar vamos ensaiar legal então agradecer aí obrigado Iris novamente obrigada só remover Iris aí para a gente finalizar tchau tchau valeu tchau tchau bom pessoal só bom pessoal só revisando aqui a programação que hoje nós temos ainda palestras da tarde aí com o Pax com a professora Angela apresentando algumas iniciativas do Pax que é outro parque tecnológico aqui da UFRN depois o início aí do primeiro ragaton em acessibilidade inclusão e acessibilidade o professor Edgar aí também com o apoio da CIA Secretaria de Inclusão e Acessibilidade aqui da UFRN quatro horas nós temos aí a apresentação da Sushentec Sushentec é uma empresa que trabalha junto aí com o IMD na prospectão de projetos e aí vai falar um pouco sobre lei de informática vocês podem tirar várias dúvidas sobre interação entre projetos de pesquisa projeto com universidade e empresa e aí no final a gente finaliza com a AGI falando sobre propriedade intelectual AGI e a agência de inovação aqui da universidade bom essa é a programação de hoje para finalizar aí a tarde lembrando que nós temos amanhã também as exposições dos projetos baseado em PIT a apresentação a oficina que eles deu agora foi realmente um preparativo para o pessoal que vai fazer essa apresentação amanhã alguns projetos aí do IMD do INPIT específico na área de saúde e otimização inovação cidades inteligentes e educação e na sexta-feira temos aí a tarde transmissão aí todos transmitidos aí no canal do YouTube a tarde temos aí o evento do I3E do I que são as mulheres na engenharia dois papos acadêmicos aí eles sempre participam do nosso evento o grupo aí do I3E coordenado pela professora Mônica e ao final aí da sexta-feira temos a divulgação do resultado premiação aí das equipes de um primeiro hackathon em inclusão acessibilidade convido vocês para participar desse hackathon também as inscrições começam hoje após a apresentação do desafio ok não precisa ser exatamente da área de TI para participar do hackathon pode ser diversas áreas aí o professor Edgar vai explicar em si qual o desafio ok bom remover aqui então vamos finalizar agora de manhã quarta-feira à tarde nós voltamos aí agradeço a participação até a tarde até mais pessoal tchau